Olá, muito bom dia, uma ótima manhã de quarta-feira pra você que está aqui acompanhando as notícias na Jovem Pan, seja bem-vindo, estamos no ar com o Jornal da Manhã, vamos juntos até 10 horas e a partir de agora já aberta a nossa transmissão por imagens, você pode assistir também ao Jornal da Manhã, nos acompanha lá no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News, tem também o streaming do nosso site, os nossos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, os canais da Sky e Oi TV, não faltam caminhos pra você também assistir ao Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Programa de parcerias e investimentos deve sair da Secretaria de Governo e passar para a Casa Civil. Essa intenção foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Dessa maneira o ministro-chefe Onyx Lorenzoni ficará responsável por firmar contratos entre o executivo e a iniciativa privada. A mudança acontece após a saída de Carlos Alberto do Santos Cruz, que será substituído na Secretaria de Governo pelo general Luiz Eduardo Ramos. Em audiência no Senado, a Associação dos Parentes e Amigos das Vítimas da Chapecoense pedem ajuda contra Bolívia e Colômbia. Alega que os dois países não demonstram interesse em solucionar a questão. O avião que transportava a delegação do clube catarinense caiu em solo colombiano em 29 de novembro de 2016. Em abril, a Colômbia divulgou laudo sobre o acidente atribuindo a queda do avião da Lamia à falta de combustível. O presidente dos Estados Unidos dá sinais de aproximação com a China, indicando a busca de soluções para o conflito comercial. Donald Trump escreveu no Twitter que teve uma conversa muito boa por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. Adiantou que ambos deverão se reunir paralelamente ao encontro do G20 em Osaka, no Japão, no final do mês. Horas após a informação de Trump, a China não havia confirmado a notícia. O diretor de finanças vai comandar o BNDES de forma interina. José Flávio Ferreira Ramos foi eleito pelo Conselho de Administração da Instituição Financeira nesta terça-feira para ocupar o cargo. Ele assumirá posição até a posse de Gustavo Montesano, que aguarda a aprovação pelo mesmo conselho. O engenheiro foi indicado na segunda-feira para presidir o BNDES em substituição a Joaquim Levi, que impediu demissão no domingo. Leilão da Avianca Brasil é marcado para 10 de julho. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, aprovou o edital encaminhado pela companhia. A Avianca Brasil manteve o mesmo formato de leilão de ativos apresentado anteriormente. Serão seis lotes contendo pacotes com autorizações para pousos e decolagens nos principais aeroportos do país e outro do programa de fidelidade da empresa. A pagão que deixou quase 50 milhões de argentinos sem energia elétrica afeta os planos e reeleição do presidente Maurício Macri. As dificuldades do governo para explicar as razões do blackout que durou 15 horas respingam na imagem de administrador de Macri. O próprio secretário de energia argentino, Gustavo Lopetegui, admite que é preciso explicar por que um sistema que tem capacidade de isolar o trecho afetado não funcionou. O apagão da manhã de domingo paralisou o metrô, apagou os semáforos e deixou casas no escuro. O STF deve julgar nos próximos meses fornecimento de dados da Receita Federal ao Ministério Público sem autorização judicial. O tema foi incluído na agenda do segundo semestre da Corte. Está em jogo a abertura de dados bancários e fiscais em poder do Fisco para o Ministério Público sem aprovação da Justiça. A programação inclui decisão em outubro se a Receita pode cancelar o registro de fabricantes de cigarros no caso de não pagamento de tributos. Prédios históricos vão receber 12 milhões e 300 mil reais para projetos de reforma e recuperação. Serão contemplados o Teatro Amazonas em Manaus, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Mosteiro de São Beto em Alagoas. E ainda o Moinho, o Col Ross e a Escola Urbana de Timbó, ambos em Santa Catarina, todos selecionados por meio de edital lançado em abril. Este será o terceiro repasse feito pelo Governo Federal em 2019, após já ter disponibilizado 189 milhões e 200 mil reais para 23 projetos. Câmara Municipal de Campina Grande, na Paraíba, aprova projeto do Executivo que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos como o Uber e 99. Estabelece que o valor mínimo da corrida deve ser o dobro da tarifa de ônibus ou 7 reais e 40 centavos. Os motoristas devem ser cadastrados e ter seguro de acidentes pessoais a passageiros, além do DPVAT. O projeto ainda tem de ser sancionado na cidade paraibana. Sepultada em Belo Horizonte, mulher que morreu após protesto com queima de pneus. De início, apontou-se a inalação da fumaça como a causa morte de Edi Alves Guimarães. Os exames realizados, no entanto, indicam que ela teria morrido de doença cardíaca e neurológica. Edi, de 53 anos, passou pela manifestação na sexta-feira, quando ia de ônibus para o trabalho. Grupo controlador de empresas aéreas, entre elas a British Airways, assina pedido de compra de 200 aviões Boeing 737 MAX. O contrato representa um voto de confiança no modelo e na fabricante americana de aviões. Os voos da 737 MAX continuam suspensos após dois acidentes com mortes. As entregas, num valor total de 24 bilhões de dólares, serão feitas de 2023 a 2027. 7 horas mais 6 minutos, 7 e 6. Feriado chegando e todo mundo querendo saber como é que fica o tempo. Vamos às informações da previsão, hoje com a Desirê Brant. Bom dia, Desirê. Olá, Vitor. E todos que acompanham a Jovem Pan. Aos poucos, o bloqueio atmosférico perde força e uma frente fria avança pela região sul do Brasil. Só que hoje a chuva ocorre apenas no sul do país e no estado de São Paulo temos mais um dia com predomínio de sol e temperatura em gradual elevação. A máxima de hoje na capital paulista deve passar dos 25 graus no período da tarde. Amanhã, quinta-feira, último dia do outono, o tempo começa a dar sinais de mudanças, porque a frente fria vai alcançar o estado de São Paulo. Só que o sistema vai ser bem costeiro e vai provocar no máximo chuva fraca ao longo do feriado prolongado entre a capital paulista e o litoral. No interior, o tempo não muda. Segue firme e apenas com a temperatura um pouquinho mais amena no final da semana. Na capital paulista, a quinta-feira vai começar com 17 graus e a máxima prevista é de 24 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desenrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Sete horas, sete minutos. Repita. Sete e sete. Investigadores suspeitam que o incêndio em Galpão das Casas André Luiz pode ter sido criminoso. Informação de Tiago Muniz. Para a Polícia Militar, foi criminoso o incêndio que destruiu o Galpão das Casas André Luiz, na Zona Leste de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, no espaço localizado na Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista. Os bombeiros levaram mais de quatro horas para controlar o fogo que destruiu uma oficina de reparo de imóveis e estofados doados. Esses artigos são restaurados e depois vendidos para o financiamento da instituição num outro galpão, também atingido. As chamas se espalharam por três casas de uma viela vizinha. Ninguém se feriu, mas imagens aéreas da subprefeitura do Itaim Paulista mostram um estrago significativo. O sargento da PM, Elias Figueiredo, conta que a hipótese mais provável para o incêndio é que ele tenha sido iniciado após uma tentativa de assalto no local. A sala está toda revirada, né? A sala está toda revirada e o cofre está fora do lugar. Não conseguiram levar o valor que... não conseguiram abrir o cofre e talvez por causa disso resolveram tacar fogo na loja. O coordenador de planejamento e desenvolvimento urbano da subprefeitura do Itaim Paulista diz que a construção do galpão estava parcialmente irregular. Celso Gabriel Arruda afirma que o imóvel, que é alugado, estava em processo de regularização junto às autoridades. Tanto agora na retirada do AVCB, que faltava a vistoria, quanto na licença de funcionamento condicionada que eu falei no início da fala aqui, e que ele está aguardando a publicação da lei de anistia para isso. O gerente de logística das casas, André Luiz, confirma que está regularizando a situação do imóvel, que abriga uma das principais lojas da instituição. Rubens Oliveira diz que os prejuízos foram significativos e que o total ainda vai ser conhecido. É considerável. Nós não apuramos ainda, mas é uma loja que, apesar de ter a maior parte que pegou, foram onde se restauram os móveis, e nós não temos ainda ideia do que foi afetado dentro da loja, né? Os técnicos da subprefeitura do Itaim Paulista terminaram os trabalhos no fim da manhã e determinaram a interdição total do galpão, que está totalmente destruído, do galpão vizinho, onde funciona o mercado, e também de três casas. Uma totalmente interditada e as outras duas de maneira parcial. A partir de amanhã, por causa do feriado de Corpus Christi, o rodízio municipal de veículos fica suspenso aqui em São Paulo. Essa suspensão também vale na sexta-feira, na emenda do feriado, e, portanto, o rodízio só volta a valer na segunda-feira. Hoje, ele continua em vigor e será suspenso durante o feriado, voltando apenas na segunda-feira. E, durante o feriado também, as estações da linha 15 Prata do Monotrilho vão ficar fechadas até as quatro horas da tarde, por causa de testes programados. Sete horas, dez minutos, sete e dez. Mais um destaque agora o repórter Daniel Lian. A polêmica das vagagens ganhou mais um capítulo. O presidente da República afirmou que as empresas aéreas alegaram que a gratuidade em voos seria um empecilho para o setor. Jair Bolsonaro deu as declarações ao comentar o veto que fez a um trecho de uma medida provisória que determinava a não-tarifação para pertences despachados com até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares nos voos domésticos. Com todo o respeito, quer fazer uma viagem, vai levar mais de 10 quilos. Eu acho que quer levar mais de 10 quilos, pague. Com a decisão, as empresas aéreas poderão voltar a cobrar pelas bagagens despachadas, ficando os viajantes isentos apenas com as de mão até 10 quilos. O Congresso Nacional poderá derrubar ou manter o veto presidencial. Ainda não há previsão sobre quando esta medida provisória será apreciada pelos parlamentares em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Enquanto isto, o PROCON de São Paulo vai notificar as três principais companhias aéreas, Azul, Gol e Latam, a respeito da cobrança da taxa. O objetivo, segundo o órgão, é garantir o equilíbrio no mercado e resguardar os direitos dos consumidores. As empresas deverão esclarecer por que as despesas com o transporte de malas não são incluídas no bilhete. Se era algo que ocorreu até 2017, quando a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, permitiu a cobrança. 7 e 12, repita. 7 e 12. Filhos são presos suspeitos da morte do marido da deputada federal Flor de Lis, no Rio de Janeiro. É pra lá que a gente vai agora. Rodrigo Viga. A polícia do Rio de Janeiro acredita que praticamente já desvendou o crime envolvendo o assassinato de um pastor no último final de semana, que era casado com uma deputada federal. Os principais suspeitos, dois filhos, um adotivo e um biológico. É o caso envolvendo o pastor Anderson do Carmo, que era casado com a deputada federal Flor de Lis do PSD, uma das cinco mais votadas na última eleição aqui pelo Rio de Janeiro. De acordo com investigações da polícia fluminense, com base em apurações, quebra de sigilo telefônico e outros dados, outras informações, os dois teriam, em tese, descoberto um relacionamento extraconjugal do pastor com uma outra mulher. Foi o estopim para que o filho biológico e um dos vários filhos adotivos arquitetassem, executassem o crime. Ao todo, o casal tinha cinquenta e cinco filhos, quatro biológicos e cinquenta e um adotivos. A polícia do Rio de Janeiro, desde o começo, desconfiava da participação de pessoas próximas da família neste crime, neste assassinato. O pastor do Carmo foi executado com vários tiros dentro da casa dele em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana. Foram mais de trinta perforações pelo corpo, inclusive, com direito a tiro na cabeça, o sinal claro de execução. Além disso, de acordo com a polícia, outros elementos apontavam para a proximidade do assassino ou dos assassinos com a família. As câmeras de segurança da casa não estavam funcionando, tampouco as câmeras do vizinho, o cão labrador da família teria sido endopado e não havia sinal de arrombamento na casa. Agora, a polícia está analisando essas escutas telefônicas, o sigilo telefônico foi quebrado, para encontrar mais indícios do envolvimento dos filhos adotivos no assassinato do pastor no último final de semana do Rio. Rodrigo Viga. Sete horas, quatorze minutos, sete e quatorze. Agora os destaques internacionais aqui no Jornal da Manhã, começando com Larissa Coelho. Uma ursa polar foi vista nos arredores da cidade russa de Norilsk, a mais de oitocentos quilômetros de seu habitat natural. A fêmea, visivelmente fraca, passou horas deitada no chão, erguendo-se apenas para tentar farejar algum alimento. De acordo com autoridades, ainda não está claro o que levou a ursa à cidade, mas é possível que ela tenha se perdido. Aparições de animais selvagens em zonas urbanas são cada vez mais frequentes na região norte da Rússia. A mudança climática danifica os bancos de gelo, obrigando os ursos polares a buscarem alimentos em terra. No entanto, é incomum que esses animais alcancem locais distantes. Moradores de Norilsk saíram para fotografar a ursa, mas a polícia impediu a aproximação. Uma equipe de especialistas foi enviada ao local para avaliar a condição do animal. Agora o repórter Renan Porto. Autoridades americanas apreenderam 16 toneladas e meia de cocaína. A mercadoria foi encontrada no porto da Filadélfia e tem um valor estimado de mais de um bilhão de dólares. A droga estava disposta em oito contêineres transportados pelo navio da empresa MSC. Tendo a Europa como destino final, o cargueiro já havia passado pelo Chile, pelas Bahamas e pelo Panamá. Membros da tripulação foram presos e as investigações continuam em andamento. O procurador local William McSwain afirmou em seu Twitter que essa foi uma das maiores apreensões de cocaína da história dos Estados Unidos e que a quantidade poderia matar milhões de pessoas. Em março, o Porto de Nova York registrou sua maior apreensão de cocaína em 25 anos, batendo a marca de uma tonelada e meia. Mais um destaque agora, o repórter Vitor Moraes. Durante a visita oficial do novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta terça-feira em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel passou muito mal e teve uma tremedeira por alguns instantes. O mal-estar dela aconteceu durante uma parada militar na sede do governo, com o calor que passava dos 30 graus. Enquanto os hinos eram tocados, ela fez esforços visíveis para não colapsar. Zelensky nem percebeu. Momentos depois, durante entrevista à imprensa dos dois líderes, Angela Merkel já não mostrava mais os mesmos sintomas. Questionada sobre os tremores, ela indicou ter sofrido desidratação e que melhorou depois de beber três copos d'água. Angela Merkel, completa 65 anos em julho, já expressou vontade de deixar a política após o fim do seu mandato. Sete horas, dezessete minutos. Repita. Sete e dezessete. Uma importadora de vinhos é suspeita de sonegar milhões em São Paulo. A informação da repórter Vitória Abel. O governo de São Paulo deflagrou nesta terça-feira uma operação contra um suposto esquema de fraudes no pagamento de ICMS, articulado por um dos maiores grupos importadores de vinhos do país. Foram registrados mais de 200 milhões de reais em impostos não pagos pela empresa ao Estado. A operação batizada Divino Veritas ocorreu de forma coordenada entre a Secretaria de Fazenda e Planejamento, a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Civil. A ação teve como alvo quatro estabelecimentos na Zona Norte de São Paulo e busca identificar se outros tipos de fraudes estão sendo praticadas e se os estabelecimentos estão em situação regular. Após a ação proposta pela Procuradoria, a Justiça de São Paulo bloqueou diversos bens da empresa importadora de vinhos, entre eles veículos de luxo, imóveis e mais de sete milhões de reais. O Supervisor Fiscal da Secretaria da Fazenda, Márcio Araújo, explica que a empresa solegava imposto por meio de uma simulação de importação. O grupo simulava a importação por outro Estado, como se a mercadoria saísse de São Paulo, fosse para outro Estado, e posteriormente retornando para o contribuinte paulista. O que foi apurado pela fiscalização é que essa mercadoria nunca deixou o Estado de São Paulo. As falsas importações de vinhos ocorriam por meio de contribuintes situados no Estado de Alagoas. Depois, as mercadorias eram transferidas para empresas paulistas. Dessa forma, as bebidas eram vendidas para restaurantes, adegas e grandes redes de supermercado de São Paulo, sem o recolhimento do ICMS. Os altos valores comercializados e o baixo recolhimento de imposto chamaram a atenção dos fiscais da Secretaria da Fazenda. A importadora ainda mantinha laranjas nos quadros societários das empresas para efetuar as fraudes. Vídeos inéditos mostram que a ação de Paulo Cupertino Matias na morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele durou dois minutos. Esse tempo vai desde a chegada do carro da família até a casa onde a namorada de Rafael morava, até a fuga do comerciante. A polícia já procura por Paulo Cupertino pela morte há dez dias. Nas primeiras imagens, é possível ver o carro da família do ator chegando próximo à casa onde Paulo Cupertino esperava pela filha. Na sequência, aparece o próprio Paulo andando na calçada e atravessando a rua. O homem já teve a prisão decretada e está foragido. Segundo a polícia, quatro carros teriam sido usados para ajudar na fuga. Ontem, a polícia ouviu o depoimento de um amigo do comerciante, que seria dono de um dos carros usados para auxiliar a fuga, além de duas irmãs e da mulher com quem Paulo Cupertino tem outra família. A principal testemunha ontem a prestar depoimento foi Eduardo José Machado, amigo de Paulo Cupertino. A polícia recebeu denúncias de que ele esteve com o fugitivo horas depois da morte do ator. O governo anuncia R$ 225 bilhões para o Plano Safra deste ano. A informação é na reportagem de Marcelo Matos. O governo federal vai liberar R$ 225 bilhões para o Plano Safra 19-2020. O presidente Jair Bolsonaro autorizou as contratações aos produtores a partir de julho. Agradecer a todos nesse momento aqui que foram responsáveis para a construção desse Plano Safra apresentado no dia de hoje. Ele é bom para cada um de nós, ele é bom para o Brasil. O volume anunciado supera o anterior em R$ 290 milhões. O seguro rural terá R$ 1 bilhão. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi questionada sobre a possibilidade de contingenciamento da verba. É um dinheiro que está garantido, prometido pela equipe econômica e ele virá com certeza ao Ministério da Agricultura. O que nós estamos pensando é uma maneira de trabalhar para frente para que não se tenha mais contingenciamento de recursos de seguro. O anúncio era aguardado pelo agronegócio para viabilizar mais um bom momento do setor, com a expectativa da segunda maior safra da história do país, com R$ 239 milhões de toneladas. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. 974-65-1630 é o nosso WhatsApp. Continue gravando o seu vídeo, mandando mensagens para cá, falando sobre a reforma da Previdência. Agora, a palavra do economista Alex Agostini. A reforma da Previdência, ela é extremamente importante para o Brasil, para que haja a maior capacidade do governo brasileiro em realizar investimentos importantes e estratégicos. Por exemplo, na parte de infraestrutura logística, o que dá mais produtividade e competitividade para o país em termos globais. Isso ajuda na confiança de empresários, de investidores, de consumidores, realizando, portanto, um crescimento do país de forma mais consistente e acelerada ao longo do tempo. É como um cidadão comum na sua casa, quando tem suas finanças todas desajetadas. Ele não consegue crescer pessoalmente. Então, o país é igual. E vale lembrar que alguns países precisaram passar por reformas da Previdência e diversas reformas ao longo do tempo, como Japão, Alemanha, França, Grécia e Portugal mais recentemente, porque senão eles teriam um problema como o Brasil está tendo agora. Só para ter uma ideia, entre 2008 e 2018, o Brasil cresceu 18%. No mesmo período, Grécia, com a sua crise da Previdência, teve uma queda de 23,4% do PIB. E Portugal cresceu apenas 1,2%. Ok, nesse período, o Brasil cresceu mais que todos, 18%. Agora, veja, se nós tirarmos o cálculo, depois que esses dois países fizeram a reforma da Previdência, Portugal e Grécia, e pegarmos apenas de 2014 para cá, 2014 até 2018, olha a diferença. Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil. Sete horas, 23 minutos, 7h23. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o prefeito de Florianópolis chegou a ser preso ontem, mas já está solto. E a gente vai agora a Santa Catarina, ao vivo, a repórter Lene Jonseca tem outras informações. Bom dia para você, Lene. Olá, Brau. Bom dia para você e bom dia também a todos na Jovem Panels. Para isso mesmo, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi liberado ainda na noite de ontem, após prestar depoimento para a Polícia Federal aqui em Santa Catarina. Ele é um dos investigados na Operação Xabu, que foi deflagrada no dia de ontem, onde outras sete pessoas foram conduzidas também à Polícia Federal. Jean Loureiro prestou depoimento por um pouco mais de três horas, e foi liberado na noite de ontem, quando concedeu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista, ele explicou a motivação do delegado da Polícia Federal, que após ouvir o seu depoimento, decidiu liberá-lo. Vamos ouvi-lo, Brau. Hoje cometeram a maior injustiça da minha vida, comigo e com toda a minha família. Levantaram situações que não têm nem lógica, né? Que, eventualmente, teria se construído uma sala secreta dentro da prefeitura, como algumas pessoas falavam em gravações que eu nem tenho relação. É isso, Brau. O prefeito de Florianópolis é um dos investigados na Operação Xabu, que, de acordo com a Polícia Federal, investiga agentes, tanto há um delegado, inclusive, da Polícia Federal, que foi preso preventivamente no dia de ontem nesta operação, porque a investigação é justamente essa, de que agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal avisavam empresários e agentes políticos de possíveis operações ou de possíveis investigações por parte da polícia. Ela foi deflagrada após a operação do ano passado chamada Eclipse, que também investigava esse tipo de crime e chegou a realizar busca e apreensão, inclusive, na Prefeitura de Florianópolis. Vale destacar que a Polícia Federal ainda não repassou a motivação para o prefeito de Florianópolis ter sido levado para depoimento, ter sido levado preso e depois solto na noite de ontem. Mesmo assim, Brau, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região já expediu uma decisão no dia de ontem, onde o prefeito está afastado do seu cargo nos próximos 30 dias, pelo menos. Geloureiro já antecipou que vai recorrer também desta decisão e, com certeza, a política catarinense vai estar bastante movimentada nesta quarta-feira, véspera de feriado, e a gente vai atualizando ao longo do dia, sem dúvida também, o ouvinte da Jovem Pan News. É isso, Brau. Combinado, Lenny. Você volta ao longo do dia com outras informações. Bom trabalho por aí. Boa quarta-feira. Até mais tarde. Até mais, Brau. 7h26. Repita. 7h26. Seguindo com um comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Alguns dos nossos jornalistas são pessoas muito estranhas mesmo, que vivem em uma realidade paralela, presos numa espécie de bolha cognitiva. Vejam que tivemos uma notícia bastante chamativa e interessante. O pedido de recuperação judicial da Odebrecht, a maior da história, com dívidas estimadas em quase 100 bilhões de reais. De acordo com a empresa, tanto as suas empresas operacionais, como as auxiliares e a própria ODB, continuam mantendo normalmente suas atividades. Diz a Odebrecht que o grupo chegou a ter mais de 180 mil empregados cinco anos atrás e hoje tem menos de 50 mil postos de trabalho, como, abre aspas, consequência da crise econômica que frustrou muitos dos planos de investimentos feitos pela ODB, do impacto reputacional pelos erros cometidos e da dificuldade pela qual empresas que colaboram com a justiça passam para voltar a receber novos créditos e ter seus serviços contratados, fecha aspas. Contratados pelo governo, diga-se. Ou seja, até a empresa admite, de certa forma, que os problemas se devem, em parte, aos erros cometidos. Por erros parênteses, podemos entender ter participado ativamente do maior esquema de corrupção da história deste país, tendo sido cúmplice da quadrilha petista que tomou o Estado brasileiro de assalto e, com seu projeto totalitário, quase nos levou rumo ao abismo venezuelano. Também devemos acrescentar a esses erros, entre aspas, o fato de ter estendido o seu esquema a outros países companheiros, ditaduras comunistas da América Latina e da África. Erros. Mas, diante desses, abre aspas, erros, o que alguns jornalistas dizem? A lava jato torra a riqueza e os empregos, diz a chamada de Reinaldo Azevedo. Lava jato, dois pontos. Odebrecht perdeu 230 mil funcionários depois da operação, diz a manchete de Mônica Bergamo, também da Folha. Já podemos até imaginar o destaque do jornal. Traficantes perdem milhões em negócios com a operação da polícia. Sequestradores enfrentam dificuldade financeira após resgate bem-sucedido de reféns. É a isso que se reduziu parte do nosso, abre aspas, jornalismo. Em sua campanha desesperada para atacar a lava jato e Sérgio Moro e defender os seus bandidos preferidos de estimação, dão a entender que a culpa da perda desses empregos é da polícia e não dos criminosos disfarçados de empresários. Que vergonha! Olá, bom dia, um ótimo começo de quarta-feira para você que está aqui na Jovem Pan acompanhando as notícias do nosso Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Estamos no ar, vamos juntos até às 10 horas com os principais destaques de hoje. Quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Sete e meia. Repita. Sete e meia. Você ouve ou assiste o Jornal da Manhã. A nossa transmissão é também por imagens. Você nos acompanha lá no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News. Tem também os nossos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. Se você ainda não baixou, baixe no seu celular o aplicativo da Jovem Pan. Tem também os nossos canais na Sky e Oi TV. O streaming do nosso site. Não faltam caminhos para você acompanhar o Jornal da Manhã. Participe também pelo nosso WhatsApp. Grave sua mensagem. Fale com a gente. É o nosso WhatsApp. Continue participando. Agora, mais destaques desta quarta-feira. As manchetes do Jornal da Manhã. Senado aprova aparecer que derruba os decretos das armas. Agora, o texto segue para a Câmara, que vai analisar se mantém ou enterra as mudanças nas regras para o porte e a posse de armas e munições. Aqui no estúdio, para comentar as notícias desta quarta-feira, Caio Coppola. Bom dia, Caio. Muito bom dia, Vitor Brown. Bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã. Não é um grito de independência do Senado, não, viu, Vitor? É um esperneio de teimosia em desacordo com a realidade. Os números preliminares mostram aqui uma queda de 25% nos homicídios no primeiro bimestre de 2019. A gente está falando aí de 2.238 mortes a menos em relação ao mesmo período de 2018. O Rio de Janeiro acaba de registrar agora em maio o menor número de homicídios dolosos da série histórica. E falando em violência no campo, a gente sabe que as invasões de terra no primeiro trimestre caíram de 43 para apenas uma. E nada mudou, exceto o governo federal e a sua decisão acertadamente favorável de prestigiar a legítima defesa da propriedade e da vida. É uma pena que essas decisões do Senado, elas não têm consequência prática nenhuma para eles, porque afinal de contas eles andam com escolta armada. Em Brasília, Josias de Souza. Como vai, Josias? Bom dia. Bom dia, Vitor. Olha, essa decisão do Senado foi a derrota mais dolorida para Jair Bolsonaro em seis meses de governo. Por duas razões. Primeiro, porque os senadores derrubaram o decreto de armas, que é um decreto muito caro ao presidente. Segundo, porque eles fizeram isso colocando em xeque duas táticas centrais de Bolsonaro. Uma, a de impor suas vontades por meio de decreto, contornando suas dificuldades legislativas. Outra, a de pressionar o Congresso Nacional de fora para dentro por meio das redes sociais. O presidente utilizou essas duas táticas e ambas foram derrotadas no Senado. A chance de ocorrer a mesma coisa na Câmara é muito grande. Sérgio Moro vai hoje ao Senado dar explicações sobre mensagens vazadas, divulgadas por site. Nesta terça-feira, o ministro chamou o vazamento de ataque orquestrado contra a Lava Jato. E o site de Intercept Brasil divulgou novos trechos de conversas atribuídas a ele. Nesse caso, o Sérgio Moro viverá no Senado Federal um dos seus momentos mais constrangedores. Habituado a operar no ataque, o ministro está na defensiva. Habituado a interrogar, ele será inquirido. Para piorar a cena entre os inquisidores de Sérgio Moro, há culpados e cúmplices. Gente que mereceria interrogatório. Por todas essas razões, Sérgio Moro vive um momento constrangedor no Senado. E ele hoje está muito mais próximo da política do que do direito. E aí, Caio, o ministro vai ser alvo da oposição de novo? Como foi o Paulo Guedes agora, a vez do Moro? Pois é, complementando aí a brilhante explanação do Josias, além de irônico e constrangedor, chega a ser ridículo a maior autoridade brasileira no combate à corrupção. E se explicar, perante o Congresso Nacional, como se esse superasse aí a sua envergadura moral. E é preciso deixar bem claro o que são essas mensagens publicadas pelos jornalistas militantes de esquerda no site panfletário da Intercept. São informações não confirmadas de fonte anônima, obtidas ilegalmente e não submetidas integralmente ao público, sejam as autoridades competentes ou a grande imprensa. Portanto, sem qualquer validade jurídica, conforme a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56. Procuradores elegem lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. O mais votado foi Mário Luiz Bonsalha, seguido por Luísa Frischaisen e Bleu Dalu. Olha, a lista tríplice inaugurou na Procuradoria da República uma fase de muita tensão, porque ontem mesmo o Bolsonaro deu declarações indicando que está nem um pouco compromissado com essa lista. Pode escolher alguém da lista, pode escolher alguém de fora. O primeiro colocado, Mário Bonsalha, é tecnicamente muito preparado. Mas o presidente talvez não goste do posicionamento do procurador. Então, é possível que ele escolha alguém de fora e será muito ruim para ele, a meu ver, se ele mantiver Raquel Dodge. Ele tem todo o direito de fazê-lo. Mas hoje, a Procuradora-Geral, a atual Procuradora-Geral, é muito impopular entre os seus pares. STJ decide mandar a júri popular quatro réus pela tragédia da Boate Kiss. Os ministros da sexta turma entenderam que houve dolo eventual, já que os acusados assumiram o risco de matar. E agora cabe à Justiça de Santa Maria marcar o julgamento. É um escárnio que a gente tem aqui assistir a uma decisão como essa, tomada com tanto atraso. Seis anos depois da tragédia da Boate Kiss, morreram ali 242 pessoas, o STJ decide que o caso vai à júri popular. Seis anos de atraso. E não é uma decisão final. Ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Isso é um escárnio. Exatamente, Josias. E é incrível como até no direito penal, você vê aí o favorecimento da cultura da impunidade. Afinal de contas, a demora na aplicação da Justiça é uma forma perversa de injustiça. Onyx Lorenzori deve comandar as privatizações no governo Bolsonaro. Nesta terça-feira, o presidente adiantou que o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, deve sair da Secretaria de Governo e passar para a Casa Civil. Esse programa é um programa estratégico para o governo, o PPI, estratégico. Ele já esteve com o Onyx Lorenzori, depois foi para a Secretaria de Governo, cogitou-se transferi-lo para a esfera de atuação do vice-presidente Hamilton Mourão. Então é um plano que vai e vem e é muito curioso que o presidente submeta um programa como esse, tão estratégico a esse vai e vem. Onyx Lorenzori não cuida bem nem do que ele deveria cuidar, que é a articulação política. Talvez ele agora faça, exercite a sua incompetência com a máxima competência em duas áreas, no PPI e na articulação política. Fica, Caio. Muito bom, Josias. Lembrando que o Brasil deu um passo importante aí no sentido do ajuste fiscal, do combate à corrupção e ao gigantismo do Estado, com a decisão do STF na semana passada, de permitir a venda de subsidiárias de estatais sem o aval do Congresso. Isso significa aí que das 134 estatais federais, 88 podem ser leiloadas conforme a vontade política da presidência da República, que foi chancelada nas eleições de 2018. Então é ponto aí para o liberalismo econômico e para o futuro do Brasil. Governo federal amplia de 72 para 78 o total de categorias que podem trabalhar aos domingos e feriados. A ideia do Planalto é gerar mais emprego ao ampliar o tempo de funcionamento semanal das empresas em áreas como turismo e comércio. E aí, Caio, o que achou da decisão? Pois é, num país com milhões de desempregados herdados do desastre econômico que foi o governo Dilma Rousseff, o maior programa social, obviamente, é o emprego. E o maior entrave para o emprego é justamente a cultura do trabalhismo, essa cultura de dificultar contratações e restringir a liberdade de negociação entre as partes, empregador e empregado. Então é uma vitória do trabalhador brasileiro, o trabalhador que trabalha, não o trabalhador que fica incendiando pneus e que inclusive mata quem está a caminho do trabalho, como foi o caso essa semana da dona Edi, que deixa aí oito filhos órfãos. Universidades brasileiras despencam em ranking internacional. A pesquisa do ranking QS alerta para a falta de recursos das instituições brasileiras que tiveram piora em pontos como empregabilidade dos alunos e o desempenho das pesquisas. O Brasil tem um problema muito grave na área de produtividade. E produtividade, para aumentar a produtividade, você precisa aumentar a qualificação técnica dos nossos trabalhadores. Esse indicador, mostrando que as universidades brasileiras estão em posição tão precária, revela que o Brasil precisa melhorar muito numa área que é estratégica. O presidente da República tem todo o direito de nomear os ministros que bem entender, mas às vezes passa a impressão de que na área da educação, o presidente falha ao privilegiar a ideologia no detrimento dos aspectos técnicos. Até hoje a gente não sabe direito o que pretende o Ministério da Educação sobre Jair Bolsonaro. E também cumpre a gente lembrar que a universidade pública no Brasil se tornou um privilégio particular da elite. Você pega o caso, inclusive, das universidades estaduais aqui em São Paulo, os cursos mais concorridos, Medicina, Engenharia, Direito, cerca de três quartos. Três quartos dos estudantes são regressos de escola particular. Então é um sistema muito perverso no qual as famílias abastadas que têm condição de pagar um ensino fundamental particular e aulas extracurriculares e cursinhos e por aí vai para os seus filhos, esses sim conseguem ingressar na universidade pública, paga com o dinheiro dos impostos de toda a população. Isso é a definição de privilégio. É aquele direito pelo qual todos pagam, mas só alguns usufruem. Quem estudou na escola particular vai para a universidade pública, quem estudou na escola pública tem que pagar a universidade particular. Exatamente. E lembrando também que se você comparar os dados do Fundeb com o ranking de custo por aluno das universidades federais, por exemplo, você vai ter que, na média, o estudante do ensino superior, ele custa dez vezes o que custa o aluno do ensino fundamental nos primeiros anos. Isso é uma total inversão de valores. Donald Trump lança a campanha reeleição na presidência dos Estados Unidos. Durante comícia em Orlando, o republicano disse que o mundo inveja a economia americana e prometeu que vai manter o país melhor do que nunca. Diga, Caio. E é muito provável que seja uma campanha vencedora. A gente falou aqui que o emprego é o maior programa social. No caso dos Estados Unidos, eles estão numa situação de pleno emprego, já faz bastante tempo, houve uma sensível redução nos impostos e as minorias, aquelas supostamente protegidas pelo Partido Democrata, inclusive toda a população afrodescendente americana, está muito melhor sob Trump do que sob Barack Obama. Então serão muitas emoções aí no ano de 2020 com Trump e quem quer que seja o candidato democrata. Copa América 2019 na Jovem Pan e nesta quarta-feira teremos a segunda rodada do grupo B da competição, que é o grupo da Argentina. Às 18h30, em São Paulo, no estádio do Morumbi, tem Colômbia e Catar. E às 9h30 da noite, jogo decisivo para os argentinos. Argentina e Paraguai no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Lembrando que na primeira rodada, a Colômbia venceu a Argentina por 2x0, Paraguai e Catar ficaram no 2x2. Portanto, os colombianos têm três pontos, um ponto para Paraguai e Catar e a Argentina ainda não tem nada. Uma derrota pode complicar muito a situação da equipe de Lionel Messi. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Eventos como a tragédia da Escola Raul Brasil em Suzano deixam cicatrizes emocionais que levam mais tempo para se recuperarem que as físicas. As experiências traumáticas desencadeiam respostas fisiológicas tão intensas que são até capazes de alterar circuitos cerebrais. E o que a gente tem visto em estudos recentes em indivíduos que desenvolvem transtorno de estresse pós-trauma é que há até, inclusive, um aumento da atividade do hemisfério cerebral direito, que é responsável pelo processamento emocional, e uma diminuição na atividade do hemisfério esquerdo, que é responsável pelo raciocínio lógico e verbal nessas pessoas com transtorno de estresse pós-trauma. Ou seja, há uma resposta cerebral que acompanha os sintomas mais comuns do PTSD, ou transtorno de estresse pós-trauma, e, nesses casos, o apoio da família, de amigos e profissionais de saúde mental vai ser ainda mais importante. Se quiser sugerir algum tema ou tiver alguma dúvida, escreva para mim. doutoracamila.com.br Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. E aí, quer ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanhe a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E, claro, não esqueça de se inscrever. Sete horas e quarenta e quatro minutos. Repita. Sete e quarenta e quatro. Hora da participação da Vera Magalhães. Ela já está conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio. Para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Ô, Vera, ontem o Senado derrubou o decreto de Jair Bolsonaro, que facultava o porte de armas a vários segmentos da sociedade. O que é que isso significa e quais são as consequências? Tem um significado que diz respeito especificamente ao decreto de armas. Ele era, de fato, inconstitucional e não poderia ter sido feita essa abertura para várias categorias por decreto. Teria de ser feito por um projeto de lei. E o outro aspecto, Vitor, é mais político e um pouco mais abrangente. Diz respeito a uma coisa que a gente vem tratando muito aqui no Jornal da Manhã. A dificuldade do governo de criar uma base aliada, de negociar os seus projetos com o Congresso e negociar, não é tomar lá da cá, não é fisiologismo, mas é, olha, eu quero esta medida. O que eu posso fazer para vocês aprovarem? O que pode mudar no decreto? Quais pontos poderiam ter sido flexibilizados para que o decreto tivesse uma aceitação maior dos senadores? Não. O governo optou por uma via que já vem sendo aquela que ele escolheu para outros embates com o Congresso, que é de forçar a pressão popular. Então, no fim de semana, o presidente instou seus seguidores nas redes sociais a pressionarem os senadores por meio de mensagens, por meio de telefonemas aos seus gabinetes, para que aprovassem o decreto de armas. Teve um efeito contrário, teve um efeito rebote. Eles se indignaram com isso, com essa tentativa de considerar uma tentativa de coerção da sua prerrogativa, que é discutir a constitucionalidade de decretos. Acham que o governo está exorbitando, usando demais esse instrumento legal. Já são 250 decretos editados desde o início do governo, 70 deles dizem respeito a questões administrativas, mas os outros avançam em diversos sentidos, em diversas áreas. Então, foi mais ou menos um grito de independência do Legislativo, mais um, e também uma reação ao fato de que é sabido, o próprio governo sabia que não poderia mudar o porte de armas por decreto. Eu separei aqui, vou pedir para a nossa produção exibir, uma entrevista feita por nós, aí no Jornal da Manhã, no dia 16 de janeiro, com o ministro Onyx Lorenzoni, que esteve ontem na Câmara num tom bastante exaltado, defendendo o decreto, dizendo que aqueles que apontavam a inconstitucionalidade do decreto agiam como Goebbels, repetindo uma mentira até que ela se tornasse verdade. Vamos ver o que dizia o ministro Onyx Lorenzoni em 16 de janeiro. Solta aí, pessoal. E quanto aos próximos passos, ministro? Bom dia, a Vera, o Tiago perguntou sobre o porte. Como é que essa questão, a gente falou ontem, falei ontem com o senhor, o senhor disse que devem ser várias medidas, é isso? Sim, o problema é que a questão que envolve o porte de arma, que é muito mais complexa, ela está limitada na lei e ela, para ser alterada, precisa de uma nova lei. Então é por essa razão que o presidente, dentro do que era da sua competência, o que era possível fazer, fez muito. É isso aí, ô Vitor, o presidente, dentro do que era da sua competência de fazer por decreto, ou seja, a questão da posse de armas, fez, e fez muito, diz o ministro Onyx Lorenzoni. O porte tem de ser por projeto de lei. Então agora ao governo cabe enviar um projeto de lei, deixar que senadores e deputados o votem, discutam o mérito, mudem aqui ou ali, tirem excessos aqui e ali, porque é assim que funciona num regime em que tem a tripartição dos poderes. Pois é, né Vera? E antes de proclamar o resultado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um discurso duro contra a disposição do governo de pautar a opinião pública contra o parlamento. Vem mais declaração de independência por aí, Vera? Vem sim. Ainda está em vigor a terceira da lei de Newton, da física. O Vitor, e ela diz o seguinte, a cada ação corresponde uma reação de igual valor, né? Portanto, igual intensidade, na mesma direção e em sentido oposto. Portanto, cabe aí ao governo ver se vale a pena ficar medindo forças com o Congresso. Na sexta-feira, foi o Paulo Guedes, que deu aquela traulitada no relatório da Previdência, da reforma da Previdência. E aí, isso correspondeu uma reação do Rodrigo Maia, dizendo que então a Previdência agora é do Legislativo. O projeto agora foi encampado pelo Legislativo. E ele e o Davi Alcolumbre, que deu declarações de fato muito duras, estão programando o lançamento de um plano, um plano Maia Alcolumbre ali, que está sendo delimitado, está sendo delineado pelo economista Marcos Lisboa, com medidas para aumento de produtividade, geração de emprego e renda, também medidas na área de infraestrutura. É um projeto para tentar destravar a economia, que deve ser lançado em seguida à reforma da Previdência, essa que o Parlamento disse que agora é sua, e a reforma tributária, na qual o Parlamento já está descolado do governo. Então, antes Maia e Paulo Guedes agiam muito juntos, mas agora os senadores e deputados estão convencidos de que também o Ministro da Economia adota um discurso antipolítico. Então, também na área da economia, começa um descolamento entre Legislativo e Executivo. Até que ponto isso vai? Quando cada uma das partes vai recuar e vai começar a negociar mais, a gente vai ter de observar. Mas é por essas e outras que eu sempre defendi aqui articulação política, para evitar essas cotoveladas de parte a parte, para evitar que fiquem medindo forças, porque isso, de fato, tem o condão de atrasar as agendas e cria ruídos desnecessários. O governo tinha tudo, tinha uma avenida, para nesse semestre ter construído uma base realmente sólida, de partidos realmente, e não daquele ajuntamento de pessoas disforme, que é o PSSL, para aprovar as suas pautas com mais facilidade do que tem ocorrido nesse semestre bastante tumultuado. Perfeito, é a Vera Magalhães, ela volta ao longo da programação, com outras informações, outros comentários. Bom dia para você, Vera, boa quarta-feira por aí, até mais. Um ótimo dia para vocês e até mais. Sete horas, cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindo ao canal Bookster. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de três livros para se ler em um dia. São livros curtos, e que eles são tão bons e tão instigantes, que se acaba lendo numa sentada só. O primeiro deles é O Primeiro Amor, do Turgênia. Essa daqui é uma dica que eu dou sempre para quem quer começar a conhecer um pouco da literatura russa. A segunda dica é O Morresthme, do José Luiz Peixoto. Esse livro aqui eu li, acho que em uma hora. Tem menos de cem páginas. E é um livro muito bom. É bem assim, é mais pesado. Ele vai tratar... É um autor português contemporâneo. E ele vai tratar do luto pela morte do pai. E por fim, tem aqui um clássico da literatura norte-americana, que é Bartleby, o Escrivão. Esse autor é o mesmo autor de Moby Dick. E assim, é bem engraçado, porque ele vai trazer a história de um Escrivão, uma pessoa que tem uma função mais burocrática no escritório. E que a partir de um momento, ele começa a se rebelar. E a tudo que o chefe vai pedir, ele diz, acho melhor não. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí das três dicas de livros para ler numa sentada só. E até a próxima dica aqui no canal. Valeu! A Jovem Pan é o canal de notícias número um aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo o primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de um milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tenha credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim, então. inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tenha acesso a um jornalismo de verdade feito por quem entende do assunto. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News. Informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. sete horas e cinquenta e cinco minutos. Repita. Sete e cinquenta e cinco. Jornal americano afirma que o governo Nicolás Maduro exportou secretamente toneladas de ouro para a África. Os detalhes na reportagem de Camila Yunis. O governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro está exportando secretamente toneladas de ouro em operação no leste da África. As informações são de reportagem publicada nesta terça-feira pelo The Wall Street Journal. Segundo o jornal, dois voos saíram da Venezuela com destino a Uganda e carregavam cerca de sete toneladas e meia de ouro estimados em um bilhão e duzentos milhões de reais. Ainda de acordo com a publicação, um representante do país africano confirmou que o ouro foi embarcado em Caracas, numa aeronave russa. A matéria também afirma que essa medida adotada pelo governo chavista é uma forma de driblar a crise econômica. Nesta terça-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, participou do anúncio do envio de um navio hospital da Marinha Norte-Americana para ajudar refugiados venezuelanos na América Latina. Em discurso no Porto de Miami, diante de um público formado sobretudo por pessoas que fugiram da Venezuela, Pence disse em espanhol estar ao lado deles. O vice-presidente americano reiterou no discurso que as políticas de Nicolás Maduro e seu regime socialista fizeram encolher a economia venezuelana. O embaixador de Juan Guaidó nos Estados Unidos, Carlos Vecchio, esteve presente no evento e também criticou o governo chavista, afirmando que Maduro criou a maior crise de refugiados da região. Esta é a segunda missão do navio hospital que fornece ajuda humanitária com o auxílio de 950 tripulantes e médicos voluntários. Jornalistas brasileiros foram detidos por forças do ditador Nicolás Maduro na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Nani Cox. Depois de passar quase 30 horas detidos, três fotógrafos brasileiros foram liberados na Venezuela. Luan José Soares Silva, Diego da Silva Veras, ambos de Roraima e Gabriel de Resende, do Espírito Santo, faziam imagens em uma área de segurança na aduana de Santa Helena, perto de Pacaraima, na fronteira com o país vizinho. De acordo com autoridades brasileiras, os profissionais chamaram a atenção da Guarda Nacional Bolivariana porque usavam um drone para gravar vídeos. Eles estavam retratando a situação da Venezuela e iriam vender o conteúdo para veículos de comunicação. O uso do drone, no entanto, fez com que a GNB suspeitasse que eles estavam espionando o território. Os três foram levados para o quartel da guarda em Santa Helena, onde passaram a noite e tiveram os equipamentos apreendidos pelos agentes. Os equipamentos de fotografia foram devolvidos, mas todas as imagens foram deletadas pela Guarda Nacional Bolivariana. E aí, Caio, um absurdo, né? Ah, com certeza, né? A ditadura bolivariana, ela socializou a pobreza na Venezuela até transformá-la em miséria. Houve anos em que a população emagreceu em média 11 quilos. 11 quilos per capita. Enquanto isso, você tem o líder máximo da nação extremamente gordo. Exportar ouro, na verdade, silocupletando, é muito menos pior do que exportar refugiados. São mais de 3 milhões no caso venezuelano. A gente está falando de 3 a 5 mil pessoas por dia, desesperadas, sem conseguir acesso a alimentos. Lá na Venezuela, aproximadamente 80% dos domicílios têm dificuldade de obter alimento. E na saúde, uma série de epidemias, inclusive tuberculose ou como foi mencionado mais cedo aqui, sarampo. E a cepa de sarampo, que vitimou cerca de 10 pessoas aqui no Brasil, foram milhares de casos confirmados, veio da Venezuela. Então, você vê como tudo isso se relaciona e como é pernicioso nós termos aí um ditador no quintal de casa. Diga, José. É de fato muito constrangedor que a gente tenha que experimentar essa situação na nossa vizinhança. E é mais constrangedor ainda o fato de que a solução parece insolúvel, não vem a solução. E isso se dá, basicamente, porque os militares na Venezuela, eles se tornaram parte do problema, eles foram corrompidos, estão se ocupletando, assim como o ditador, então é uma situação de muito difícil resolução. Enquanto isso, a gente vê essas cenas, né, de exportação de ouro numa sociedade que está cada vez mais empobrecida e o Caio tem razão, o ditador gordo, a população magra e doente e sem os gêneros de necessidade mais elementares. É muito triste assistir a tudo isso e é triste, sobretudo, saber que o Nicolás Maduro, ele não deve cair, ele deve se dar alta pelo jeito, não tem outra solução ali na Venezuela. Oito horas, repita, oito horas. Rede, Rede, Jovem Pan. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK quinhentos e vinte e um. Seiscentos e vinte quilohertes. FM cem vírgula nove megahertz. Jovem Pan News Brasília. ZYH sete zero nove. setecentos e cinquenta quilohertes. Jovem Pan News. São José do Rio Preto. ZYK meia meia quatro. Novecentos quilohertes. Jovem Pan News. Águas Lindas de Goiás. ZYR dois três dois. Cento e sete vírgula nove megahertz. E mais oitenta afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet. Através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan. A rádio do Brasil. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Caoa Sherry. A marca que mais cresce no Brasil. Oito horas mais um minuto. Repita. Oito e um. Esse estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por prejuízos decorrentes e assalto à mão armada em seu estacionamento quando este representa mera comodidade aos consumidores. Se o estacionamento estiver em área aberta, gratuita e de livre acesso, o roubo se trata de fortuito externo. A segunda sessão do STJ negou o provimento a embargos de divergência e pacificou o tema na corte. Havia decisões divergentes das duas turmas de direito privado do STJ. Diga, Caio. Olha, faz... Essa é uma daqueles casos em que você tem uma ampla discussão jurídica e que bastaria o bom senso, né? Faz todo sentido. A empresa vai proporcionar um benefício, uma comodidade aí ao consumidor. Não é sequer a sua atividade fim, né? Portanto, não compõe aí o seu objeto social. E numa eventualidade que, aliás, deveria ser assistida pelo poder público, né? Qual é a responsabilidade de segurança pública, né? E quando você tem aí um caso fortuito desse, a empresa ainda é penalizada. Isso só mostra, esse tipo de julgamento só mostra como o Brasil, o custo do Brasil e como o Brasil ainda é inimigo dos seus empreendedores. José S. Tem um aspecto aí, recentemente foi muito tratado, quando você está num estacionamento de um determinado estabelecimento comercial, se o seu carro é roubado ali, o estabelecimento é corresponsável por aquilo, né? Eu acho que é uma questão a ser poderada, porque certos estabelecimentos, em certos estabelecimentos, você é roubado de dentro para fora, né? E agora você está sujeito também no Brasil, dada a situação de insegurança, a ser roubado também de fora para dentro, né? É uma questão muito complicada, mas o Caio tem razão. É uma questão empresarial e não faz muito sentido você acrescentar isto ao custo da empresa, que alguém vai pagar. A empresa não vai, se ela for obrigada a prestar mais a esse serviço de segurança, obviamente não vai sair de graça e vai encarecer os produtos e os serviços daquela empresa. Governo do Rio Grande do Norte zero imposto sobre combustível de aviação. As companhias aéreas se comprometem aumentar voos para o Estado como contrapartida. Caso não façam, ficam sujeitas ao pagamento retroativo do imposto iniciado. Sem o ICMS de 12% sobre a querusene de aviação, o governo Potiguar espera estimular o turismo no Estado. Agora, oito horas, quatro minutos. Repita. Oito e quatro. A previsão do tempo, as informações com Desirrebrante. Olá, Vitor, e todos que acompanham a Jovem Pan. Aos pouquinhos, o bloqueio atmosférico perde força e aí uma frente fria consegue avançar pela região sul do Brasil provocando chuva entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. E ainda chove bastante na faixa norte do país e na faixa leste do nordeste. As outras áreas do Brasil permanecem sob a influência do ar seco. Quanto à temperatura, hoje ela já fica mais baixa no Rio Grande do Sul e não passa dos 19 graus em Porto Alegre porque além da chuva, os ventos agora mudam sua direção trazendo um ar mais frio para o sul do país. Enquanto isso, vai fazer 36 graus em Palmas, no Tocantins e até 32 graus em Teresina, mesmo com a possibilidade de chuva. Em São Paulo, a quarta-feira promete ser mais um dia de tempo firme com sol e até com sensação de calor. A máxima fica em torno dos 25 a 26 graus até o meio da tarde. Amanhã, quinta-feira, último dia do outono, o sol estará presente, a temperatura deve subir, vai ficar em torno dos 24 a 25 graus, só que amanhã o tempo já começa a dar sinais de mudanças e tudo indica que o feriado prolongado em São Paulo será de tempo nublado, com chuva fraca e com a temperatura mais baixa, especialmente entre a capital paulista e o litoral, por causa da passagem da frente fria. Agora, no interior do estado de São Paulo, o tempo segue firme, só a temperatura que vai diminuir um pouco. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br, desenhebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. Oito horas, seis minutos, repita. Oito e seis. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve uma significativa valorização nesta terça-feira. Com o maior avanço desde o dia 19 de março, ela fechou em alta de 1,72%, superando os 99 mil pontos. Já o dólar comercial teve uma desvalorização de 1%, encerrando o dia a R$ 3,86 na venda. Os agentes financeiros ainda estão no radar da reforma da Previdência, e das decisões sobre a taxa básica de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que serão anunciadas ainda. A Venezuela ficaram no 0 a 0. Márcio Espínculo e o Nilson César têm os detalhes. Bom dia. Nilson César, a seleção decepcionou de novo, Nilson. Claro, com o Neymar, sem o Neymar, tem obrigação de ganhar da Venezuela, que é isso. E a maior decepção para mim, Tite, nossa, embromation total, enrolation total, mas enrolando o Lero numa entrevista coletiva, sabe, alguma coisa, não precisa ser feita, sabe, um técnico de seleção brasileira não pode falar que ele só sabe trocar seis para meia dúzia e não altera alguma coisa no jogo. Tem que alterar, esse time no Brasil tem que começar a jogar. É uma vergonha o que eu vi também em Salvador. O time jogou péssima, não teve competência para ganhar da Venezuela. Ele falou também dos lances anulados, dos gols do Brasil anulados pelo VAR e do comportamento da torcida que vaiou o time. Vamos ouvi-lo. Justiça. Estava, estava impedido, foi falta, foi falta. Justiça. se eu estivesse do outro lado eu ia estar colocando. Fez absolutamente nada reclamar. em relação a um item. A torcida nós temos que compreender que ele quer traduzir em gol. Se eu viesse em Cacão que eu queria também. Cara, é compreensível. É compreensível. Aí a participação do técnico Tite que joga melhor no final de semana, né Nilson? É sábado, rapaz. Estaremos lá na Arena do Corinthians em Itaquera e vai pegar o Peru que é melhor que a Venezuela. Não tem a dúvida, é melhor time. O Peru é melhor que a Venezuela. Então, se jogar, pode até perder. Se não abrir o olho, apanha. Se não abrir o olho, pode até perder. A gente não pode ficar passando a mão na cabecinha do Tite, não. Tem que jogar mais. Até já, pessoal. Um abraço. Um abraço. Agora oito horas mais oito minutos. Repita. Oito e oito. Na Carroa Sherry você encontra... Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser em um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web Rádio para você ouvir o que quiser na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1. Um programa de notícias e discussão sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais acontecimentos da política e da economia com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro e Alexandre Borges. Três pontos de vista sobre os mesmos assuntos. Com esse time não tem frescura. A gente não alisa. se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi não formulada. Mas essa que seria o ponto da lógica. Se algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta às 17 horas ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e imagens do nosso canal no YouTube. Ah, não esqueça de se inscrever, hein? Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá. Participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Oito e onze. Repita. Oito e onze. Um chamado de Brasília. Informação do repórter Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o fato de não existir prisão perpétua no Brasil. Ele citou o caso do menino Juan Maicon de nove anos no Distrito Federal. Ele foi assassinado pela própria mãe e pela companheira dela no último dia 31 de maio. Após receber uma série de facadas teve o rosto desfigurado, foi decapitado e esquartejado e a carne jogada em uma churrasqueira enquanto o resto do corpo foi guardado em malas e mochilas. No Twitter Bolsonaro disse que o caso nos faz pensar que infelizmente nossa Constituição não permite prisão perpétua. A declaração encontrou apoio em aliados e líderes do Planalto no Congresso. A líder do governo deputada Joyce Hasselman do PSL também se disse a favor da eventual medida. O presidente claro chamou a atenção por um crime tão bárbaro como esse e pessoalmente eu, pessoalmente como parlamentar não vejo possibilidade de recuperação. Acho que o Brasil tem que pensar em leis mais sérias e mais duras para esse tipo de crime porque senão daqui 10 anos essas mulheres estão para fora estão fora da cadeia com possibilidade de fazer isso com outras crianças. O casal que matou Juan Maicon está preso e vai responder por homicídio qualificado tortura ocultação de cadáver lesão corporal gravíssima e fraude processual. As penas podem chegar a 57 anos de prisão para cada uma. De Brasília Levi Guimarães E aí Caio será que o Brasil pode pensar em abrir uma discussão a respeito disso? Assim o debate ele sempre agrega né aqui tem dois caminhos para a gente seguir primeiro na criminologia de fato há uma série de estudos comprovando que a periculosidade do agente criminoso ela diminui conforme a sua idade avança então se você pensar em termos de custo para a sociedade de manter esse criminoso no cárcere isso não necessariamente é o melhor acontece que como foi muito bem ressaltado aí pelos entrevistados na matéria você vai ter em relação a pena quatro funções essenciais você tem a prevenção portanto afastar o agente criminoso do convívio social para evitar novos crimes já que comportamento pretérito é uma excelente referência para comportamento futuro primeira coisa a punição em si pelo ilícito que ele cometeu a retribuição social então vamos lembrar que o estado tem um monopólio da força então as pessoas abrem mão do seu direito a autotutela de fazer justiça com as próprias mãos e passam essa prerrogativa para o estado que tem essa obrigação aí vamos dizer institucional de pacificar a sociedade e finalmente lá no último degrau a ressocialização que nem sempre é possível e os índices aí de reiteração criminosa e reincidência estão para comprovar que caráter é uma coisa difícil de ser reformada então nesse sentido a discussão é válida sim afinal de contas há crimes tão bárbaros mas tão bárbaros que uma pena menor principalmente com todos os mecanismos de progressão de regime de saídas temporárias saidões saidinhas e por aí vai gera essa sensação de impunidade na sociedade que se sente aí de mãos atadas e refém do crime fala José Aí tem uma questão para analisar que é o seguinte sem prisão perpétua o Estado brasileiro já não consegue gerir os seus presídios hoje os presídios no Brasil estão sob os cuidados das organizações criminosas o Estado não está presente nos presídios você imagina se nós instituíssemos no Brasil a prisão perpétua hoje os presídios já estão superlotados ficariam muito mais superlotados aquilo ia virar um barril de pólvora maior do que já é hoje então é preciso raciocinar da seguinte maneira não há prisão perpétua uma hora esses bandidos vão sair da cadeia então não adianta a gente não adotar um discurso fácil de que é preciso punir severamente evidente que é preciso punir a criminalidade mas é preciso punir de forma competente e o primeiro passo não é instituir a pena de morte o primeiro passo no Brasil é retomar o controle dos presídios o Estado precisa retomar o controle dos presídios essa é a primeira providência a ser adotada no Brasil 8 e 15 repita 8 e 15 a Jovem Pan continua levando ao ar uma campanha pela despoluição de um dos principais rios de São Paulo agora mais um episódio da série Repórteres do Rio Pinheiros hoje com Daniel Lian os repórteres do Rio Pinheiros o governo de São Paulo selecionou as empresas para a despoluição do Rio Pinheiros os consórcios Sueb FBS e Pinheiros 14 vão efetuar o trabalho o secretário de infraestrutura e meio ambiente do Estado Marcos Penido aponta que trata-se de um passo expressivo para a nova cara do Rio temos mais um passo muito importante no nosso projeto de despoluição do Rio Pinheiros vamos contratar fechamos a licitação para dois consórcios que irão realizar o trabalho de desassoreamento do Rio limpeza do Rio serão removidos 500 mil metros cústicos de sedimento areia e outros dejetos que estão no fundo do nosso Rio para colaborar com a limpeza e reavivar o Rio neste projeto que vai incluir estações de tratamento de esgoto e plano paisagístico o Estado vai aplicar cerca de 32 milhões de reais e você também pode participar dessa mobilização enviando sua história para cá o que você faz pela preservação e pela recuperação do Rio Pinheiros qual é a sua história escreva para o e-mail novoriopinheiros arroba jovempan ponto com ponto br todos os episódios da série repórteres do Rio Pinheiros você encontra no nosso canal do youtube no canal jovem pan news oito horas dezessete minutos repita oito e dezessete o senado aprovou ontem projetos que derrubam o decreto das armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro e sobre isso a gente conversa agora com o líder do governo no senado senador major olímpio do PSL de São Paulo falando com a gente em áudio e vídeo aqui no jornal da manhã bom dia senador muito bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham o jornal da manhã pra mim uma satisfação poder prestar conta honra é nossa senador a decisão ainda passa pela câmara dos deputados ainda está prevista uma votação na câmara o senhor acha que ainda dá pra salvar o decreto está esperançoso está otimista olha eu espero realmente que os deputados que representam a população tenham uma sensibilidade maior em relação a defesa do cidadão não foi o governo que perdeu foi a população o Bolsonaro tinha um compromisso com a população brasileira em respeito ao resultado do referendo das armas em 2005 quando 63.9% da população diz eu sou favorável ao comércio de armas e munições no Brasil ele sempre teve essa defesa como eu também tenho e ele usou o poder de regulamentar que ele tem como chefe do executivo não extrapolou competência da lei eu vi um monte de coisa colocada aí de gente que nem tinha lido o conteúdo do decreto dizendo que estava se abrindo potes de armas para todo mundo que seriam armas colocadas à disposição da criminalidade nada disso ontem realmente nós fizemos todo o esforço que era possível houve uma derrota nossa que eu reputo a derrota da cidadania até porque o decreto ele não estava impondo a ninguém a condição de comprar armas obter registro de armas ser colecionador atirador caçador nada disso simplesmente uma possibilidade ao cidadão o que eu lamento é o seguinte as armas ilegais nós temos uma perspectiva de que hajam 10 milhões de armas clandestinas no Brasil e nós temos só 5 milhões de armas registradas quando contamos as armas da segurança pública das polícias 5 milhões a perspectiva é que haja o dobro de armas clandestinas a arma clandestina ela continua clandestina o marginal continua cada vez mais armado só fica uma certeza maior para o criminoso eu posso barbarizar eu posso entrar numa propriedade rural eu posso entrar numa residência que a possibilidade de eu tomar um revés é muito pequena isso dá uma tranquilidade para o criminoso então eu entendo que a derrota do decreto é uma derrota da população novamente nós vamos fazer gestões lá dentro da câmara dos deputados para ver se se reverte essa situação porque por enquanto quem perdeu foi só a população mais uma pergunta Caio Coppola diga Caio muito bom dia senador ao longo de décadas a esquerda ela construiu dois grandes mitos sobre a segurança pública primeiro é que o bandido é uma vítima social em segundo lugar que o desarmamento reduz a violência veio o desarmamento e como o senhor bem colocou ele garantiu que só os bandidos praticamente andassem armados pelas ruas e o aumento de renda do povo brasileiro o aumento médio de renda do povo brasileiro vem acompanhado de um aumento muito maior nos índices de violência então a conclusão óbvia é que não são armas que matam são pessoas e não são pobres que roubam são bandidos são criminosos por que o congresso não entende isso senador? Olha valeu mimimi valeu esse mantra do coitadismo da defesa de direitos humanos quando nós tivemos 50 mortes num presídio lá no norte do país não tinha nenhuma arma de fogo a maioria das pessoas dos presos lá foram mortes com cabo de escova de dente e aí nós todos morreram 50 então não é deram vida a arma Caio é aí o que a gente diz armas não matam pessoas pessoas matam pessoas e a hipocrisia é muito grande é bom que a população saiba quem tem dinheiro para pagar um segurança armado a lei continua autorizando viu então eu vi muitas pessoas dizendo olha eu sou contra as armas mas contrata segurança pessoal privada ou tem segurança pessoal de governo como ex-governador uma série de coisas depois vem que aquele negócio olha é perigoso viu mas tendo protegendo a minha casa meus filhos para quem pode pagar pela segurança a continuidade da permissão para a segurança pessoal privada atuar na defesa é uma coisa caríssima não é acessível a população brasileira 99.9% da população não tem nem como pensar nisso e uma coisa a política desarmamentista que foi colocada realmente ela só deu certeza para o bandido aqui está dizendo um velho policial veterano ontem debati fui até ofendido no plenário as pessoas dizendo alguns senadores dizendo os robôs do Olímpio estão nos perturbando não tem nada disso nós só saímos dizendo cidadão acompanha como vai votar o seu senador e continua dizendo isso pode ter certeza que a comemoração que possa ter tido ontem não é de derrota do governo não quem está comemorando são as facções criminosas são os traficantes são as pessoas milicianos donos de boca esses sabem que tem armas não estão nem aí você pode botar que andar com fuzil é crime hediondo o marginal que já vai pega fuzis para atirar matar pessoas praticar latrocínio explodir caixa eletrônica sequestrar pessoas ele está pouco se lixando se vai dar 12 anos de pena a mais ou a menos o que eu pude lamentar ontem primeiro como um veterano policial até porque mexendo no decreto estava garantindo o decreto também a posse porte de armas para os policiais veteranos ontem meus colegas senadores a maioria que conseguiram deixar a mercer novamente sem definição da questão de posse porte de arma para policiais veteranos do país então eu não vi ontem nada brilhante do senado nada bonito nada em defesa do povo brasileiro não muitos senadores ali tentaram usar um meio termo olha como está invadindo competência de lei então se fosse um projeto de lei eu votaria nós vamos apresentar nos próximos dias aí o Fernando Bezerra líder do governo eu o senador Flávio Bolsonaro nós vamos apresentar um projeto que eu quero ver qual vai ser a argumentação dos meus colegas senadores nesse sentido mas ontem o resultado ao meu ver foi lamentável para a população era um arremedo uma sinalização no decreto pertinente porque muitos senadores diziam olha o Bolsonaro o executivo invadiu competência do legislativo e eu mesmo disse quando o Supremo defeca esse termo inclusive todos os dias na cabeça do Congresso legislando extrapolando competência eu até dei um exemplo senador mais uma pergunta Josias de Souza em Brasília diga Josias senador eu queria lhe perguntar o seguinte me impressionou muito na sessão de ontem vários senadores favoráveis a ampliação flexibilização do porte de armas inclusive não só da posse eles votaram contra sob o argumento de que não poderia ser por decreto eu lhe pergunto o seguinte não está ficando claro que talvez fosse mais conveniente ao presidente impor a sua plataforma de campanha por meio de projeto de lei e ele tem a possibilidade até como presidente da república de pedir que o projeto tramite em regime de urgência ele não precisa nem se submeter aos prazos do Congresso não seria mais inteligente receber esses recados do parlamento não só do Senado como da Câmara e passar a mudar a tática a mandar projeto de lei com regime de urgência olha Josias acontece que o decreto que regulamentou ele não mexeu nada na lei ele não mexeu nada no estatuto do desarmamento essa argumentação que alguns colegas para ficar em cima do muro para não tomar bordoada da população veja olha está invadindo competência é o que eu estou dizendo para você está claro que não houve invasão de competência claro que o presidente pode ter iniciativa de projeto de lei nós vamos ter iniciativa parlamentar de projeto nesse sentido a semana que vem claro que pode agora nós estamos dizendo não houve invasão de competência ao se editar o decreto então não é uma questão de burrice de estratégia nada disso foi dentro do poder de regulamentar do presidente da república que está ali esculpido sim na constituição que ele dentro desse parâmetro ele regulamentou e alterou matérias e não alterando nada na lei torna avante ele poderá fazer com chefe do poder executivo como nós também por iniciativa parlamentar e ontem conversamos muito durante o processo de votação e deveremos fazer um encaminhamento conjunto de projetos nesse sentido aqui lá na câmara nós já temos um projeto na ordem do dia que teve uma comissão especial eu era parlamentar participei do projeto 3722 do deputado Penino Mendonça que ele está pronto para ser votado também acontece que uma das formas do Rodrigo Maia ganhar a eleição foi se comprometer com o PT com o PC do B que não pautaria o projeto ele se comprometeu com a gente que pautaria depois se comprometeu com a esquerda que não pautaria e não vem pautando então eu vejo uma dificuldade de trâmite lá na câmara dos deputados mas não foi burrice não falta de visão coisa nenhuma perfeito já que nós estamos dentro dos parâmetros que o decreto permite então nós vamos trabalhar dentro desse parâmetro senador infelizmente o nosso tempo terminou mas de qualquer maneira eu agradeço deixo aqui o convite para que o senhor volte ao longo da programação da Jovem Pan falando sobre esse decreto obrigado mais uma vez desde já pela entrevista um bom dia boa quarta-feira por aí até uma próxima um abraço bom dia a todos vocês obrigado oito horas trinta minutos repita oito e meia saúde saúde mental e bem-estar doutora Camila no saúde mental e bem-estar de hoje eu vou responder a pergunta do José Santos de Garanhuns Pernambuco então vamos lá prezada doutora admiro muito seus comentários e dicas nos intervalos do Jornal da Manhã gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a questão da bipolaridade qual origem? tem tratamento? como identificar? como as pessoas que convivem com alguém nessa condição devem se comportar? agradeço pela atenção e aguardo sua resposta então ok vamos lá bem obrigada pela pergunta José uma pergunta bastante interessante bem difícil e muito complexa apesar de reconhecido há milhares de anos o conceito do transtorno bipolar está em contínua mudança ora eles fazem uso de categorias bem claras e definidas para descrever o transtorno e ora a gente usa dimensões de sintomas que não impõem necessariamente fronteiras rígidas entre as pessoas que apresentam sintomas de humor então para ser mais didática eu vou descrever o transtorno afetivo bipolar usando os critérios que são descritos nos manuais diagnósticos atuais o transtorno afetivo bipolar ele tem várias tipologias então o tipo 1 é considerado uma condição psiquiátrica em que há alterações de humor muito intensas o diagnóstico é clínico feito a partir do levantamento histórico dos sintomas que são relatados pelo paciente pela família e apesar de ser crônico o transtorno afetivo bipolar tem tratamento e pode ser controlado no próximo programa eu vou falar para vocês sobre outros tipos de transtorno afetivo bipolar assim como as formas de tratamento então eu peço que vocês aguardem se tiver algum comentário ou quiser sugerir algum tema escreva para mim doutoracamila arroba jovempan.com.br até a próxima saúde mental e bem estar doutora Camila salve salve estou aqui para avisar você que das 18h às 20h eu Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos ins nos assuntos mais importantes do momento quer saber dos bastidores daqui de Brasília a gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado de segunda a sexta às 18h em toda a rede Jovem Pan e no canal do Youtube os pingos nos ins e não se esqueça de se inscrever lá e não se esqueça esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Caoa Sherry a marca que mais cresce no Brasil Olá, muito bom dia seja bem-vindo você ouvinte você internauta você que está aqui na Jovem Pan acompanhando as notícias do dia estamos no ar com o nosso Jornal da Manhã vamos juntos até 10h hoje é quarta-feira dia 19 de junho de 2019 8h33min repita 8h33min você ouve ou assiste ao Jornal da Manhã a nossa transmissão é também por imagens acesse o nosso canal do Youtube o canal Jovem Pan News confira por lá também com imagens a programação da Jovem Pan tem também os nossos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets se você ainda não baixou baixe no seu celular o aplicativo da Jovem Pan tem o streaming do nosso site os canais da Sky e Oi TV não faltam caminhos para você nos acompanhar vamos juntos até 10h agora mais destaques desta quarta-feira as manchetes do Jornal da Manhã bancos públicos detém 17 bilhões de reais em dívidas sem nenhuma garantia da Odebrecht dessa forma BNDES Banco do Brasil e Caixa entram no fim da fila dos credores no processo de recuperação judicial do grupo enquanto prepara a recuperação judicial Odebrecht tenta ganhar mais tempo para pagar multa de acordo de leniência o grupo que acumula um débito de quase cem bilhões de reais se comprometeu a pagar indenização de sete bilhões ao governo federal olha esse caso é triste porque está crivado de ironias mostra que o contribuinte brasileiro foi duplamente assaltado foi assaltado no sobrepreço que a Odebrecht incluiu nas fraudes das licitações e foi assaltado nos empréstimos camaradas que foram concedidos à empreiteira por bancos oficiais e agora os bancos oficiais vão para o final da fila e para completar a ironia os diretores da empreiteira que foram delatores assumiram que fizeram corrupção estão na fila também como beneficiários de créditos da empresa da ordem de 307 milhões é um escarne Diga Caio complementando aí a explanação do Josias no Brasil os ratos põem a culpa no queijo já dizia o Milor Fernandes e muita gente quer colocar a conta da recuperação judicial da Odebrecht e consequente desemprego estrutural que isso venha a gerar na Lava Jato essa que é a ideia essa que é a narrativa como se o remédio fosse a causa da doença e qual que é essa doença é esse falso capitalismo o capitalismo de compadril essa amizade promíscua do lulupetismo corrupto com as empreiteiras corruptoras que em última análise eram todas financiadas com dinheiro público como bem colocou o Josias a gente está falando de subsídios sobrepreço superfaturamento propina e caixa 2 para a campanha eleitoral é óbvio que esse modelo de negócio não para de pé num sistema de livre concorrência de livre mercado ele depende essencialmente de dinheiro público comissão especial retoma hoje as discussões sobre a reforma da previdência o presidente da câmara Rodrigo Maia espera que o parecer seja votado na próxima terça-feira para então ser encaminhado ao plenário da casa o que é mais alviçareiro nesse nessa tramitação o ritmo atual da reforma da previdência é notarmos que já não se discute a necessidade da reforma da previdência discute-se agora o ritmo de que tamanho vai ser a economia mas há um quase consenso exceto aqueles que são tradicionalmente contra qualquer reforma de que é preciso aprovar a reforma então a impressão de que ela será aprovada isso é o que há de mais alviçareiro nesse momento pois é Josias é prioridade absoluta do governo do congresso e do Brasil Jair Bolsonaro sanciona a lei para ampliar o combate a fraudes na previdência o texto aprovado no congresso prevê a criação de dois programas diferentes para fazer esse pente fino e coibir as fraudes que chegam a desviar bilhões de reais por ano nessa matéria agora como costuma dizer o presidente Bolsonaro a bola está com o congresso agora o congresso passou a bola para o presidente da república o governo precisa agora implementar essa medida provisória no momento em que nós estamos propondo reformar a previdência não faz sentido que do outro lado tenha um duto e que o dinheiro saia pelo ladrão é preciso coibir as fraudes já por aqui a Denise Campos de Toledo bom dia Denise bom dia Vitor agora tem o reforço de caixa do governo que é possível através dessa medida o governo defendeu desde o início como uma forma de reduzir desvio de recursos de conseguir obter mais receita agora me chama a atenção o governo manter aquela questão de uso dos dados do ponto de vista de marketing é exatamente o que eu falava ontem do uso indevido de informações referentes aos aposentados aos que recebem benefícios como um instrumento aí de divulgação depois de de bancos de instituições financeiras eu não entendi muito bem o porquê da manutenção desse ponto em relação a uma medida que tinha como objetivo reforçar o caixa do governo fala Caio essas medidas aí de combate a fraudes na previdência lembra muito um programa similar que foi aplicado aí ao maior programa assistencialista do governo federal que é o Bolsa Família e permitiu inclusive a criação que já foi muito criticada aqui pelo seu pelo seu caráter na verdade a sua envelopagem populista do décimo terceiro do Bolsa Família não tem nada a ver você misturar um conceito de trabalhismo com um programa social mas isso mostra né assim em termos absolutos que oito por cento pelo menos ao mês né de incremento só combatendo fraudes então por isso o combate a esse tipo de desvio é fundamental o governo federal prepara a medida provisória para estimular o turismo a ideia é conceder descontos de até cinquenta por cento impostos para as empresas que se instalar em determinadas regiões do país é importante pontuar que isso daí foi inclusive um dos tópicos do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Davos no começo do ano ele queria colocar o Brasil entre os quarenta principais pontos turísticos do mundo é inacreditável na verdade que um país que tem aí o Rio de Janeiro por exemplo não esteja nessa lista e também é sintomático a gente observar que a forma mais óbvia de você estimular qualquer atividade econômica é o que? Reduzir impostos É, e tem a questão de segurança da infraestrutura do país eu acho que isso pesa muito na decisão de viagens aqui para o Brasil agora a ideia geral não era reduzir desoneração e aí você vai promover desoneração para atrair turista me parece meio incoerente diante do contexto geral que nós temos de revisão da forma como se tenta estimular a atividade aqui no país as áreas que devem atrair turistas elas já tem um potencial enorme que é o caso do Rio de Janeiro só que tem todo um desmando na cidade do Rio de Janeiro insegurança questão de infraestrutura precariedade a gente vê que com chuvas a cidade não resiste uma das cidades mais bonitas do mundo então o Brasil deve muito de condição para o turista brasileiro não se trata uma questão tributária não Prefeito de Florianópolis é liberado após prestar depoimento mas segue afastado do cargo já Loureiro foi um dos alvos de operação que investiga a violação do sigilo de ações policiais no estado mas garante que é inocente governo paulista libera cem milhões de reais para ações de segurança no trânsito o investimento será feito com dinheiro de multas de trânsito aplicadas no estado ex-diretor da Dersa Paulo Preto mandou pagar setecentos e quarenta mil reais a grupo ligado ao PCC segundo investigação do Ministério Público de São Paulo repasses ilegais foram feitos durante as desapropriações das obras do trecho sul do Rodonel nós estamos chegando a uma situação surreal o Paulo Preto que é o operador do Tucanato pagando para um grupo ligado ao PCC a esse ponto chegamos Paulo Preto tem uma profusão de evidências em volta dele de que é um problema agora o que está faltando mesmo é sentença há um déficit de sentença nesse caso ONU calcula que o planeta tem setenta milhões de pessoas deslocadas a agência das Nações Unidas para Refugiados ligou alerta para a situação de refugiados da Síria e da Venezuela situação cada dia pior né Caio pois é já comentamos mais cedo a situação dramática na Venezuela em relação a refugiados mas aqui tem um debate muito interessante da imigração em si como um direito natural de trânsito das pessoas pelo mundo né esse planeta que nos foi aí generosamente concedido por Deus e pela providência então a imigração como um direito natural versus um outro direito natural que é o de autodeterminação dos povos né então como que uma sociedade como que uma nação ela pauta aí as questões territoriais e de quem entra e de quem sai esse é um debate muito rico sem solução aparente advogado diz que celular de Nájila Trindade sumiu a modelo depois novamente nesta terça-feira e o novo defensor Cosme Araújo esclareceu que ela perdeu o telefone depois do primeiro depoimento hora certa com a pontualidade Latam em São Paulo são oito horas mais quarenta e dois minutos a Latam Airlines é a companhia aérea mais pontual do Brasil continua escolhendo a Latam na hora de voar vamos juntos cada vez mais longe para você que usa seu cartão o melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes uma programação completa para você saber de tudo que acontece no mundo do futebol aqui tem muita discussão informação e muito bom humor o cara espera o cara sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora já não tem time está uma bagunça na diretoria você participa aí com a gente no nosso chat do Youtube a melhor equipe esportiva do rádio agora também em vídeo e também o Máquinas na Pan com Motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva com muita tecnologia conectividade e mobilidade urbana vem com a gente futebol é aqui na Jovem Pan e claro Prefeitura de São Paulo 8 horas 44 minutos repita 8 horas 44 o prefeito de São Paulo Bruno Covas está em Washington para assinar um financiamento de 800 milhões de reais para a área da saúde na cidade e gentilmente ele conversa agora conosco direto de Washington bom dia prefeito como vai obrigado pela participação bom dia bom dia Vitor bom dia Caio bom dia Josias bom dia Denis bom dia pra você ouvindo a rádio Jovem Pan prazer falar com você o prefeito explica pra gente qual a origem desses recursos como é que vai chegar esse dinheiro a prefeitura de São Paulo pra área da saúde é a primeira vez em vários anos que a prefeitura consegue liquidez suficiente para conseguir obter um empréstimo internacional esse empréstimo está a ser discutido ainda pelo prefeito João Doria com o BID Banco Interamericano de Desenvolvimento isso passou pelo governo federal pelo senado federal e por todos os órgãos que precisam se manifestar e aprovar para um município obter um empréstimo internacional finalmente então conseguimos vencer toda a burocracia e a fim de hoje esse empréstimo tem empréstimo de 100 milhões de dólares por parte do BID com contrapartida de 100 milhões de dólares por parte da prefeitura de São Paulo o que totaliza esse montante de 800 milhões de reais para ser investido diretamente na área da saúde nós estamos falando de mais de 100 equipamentos que vão receber reformas 20 novas UBS na cidade de São Paulo e 25 novas UPAs na cidade de São Paulo além do recurso que vai servir para poder terminar o hospital da Brasilândia na zona norte o recurso nós vamos poder investir também em área de tecnologia com o prontuário eletrônico que nós vamos implementar na cidade de São Paulo também a partir desse recurso a partir da assinatura no dia de hoje a gente já pode começar a licitar já pode começar a gastar e depois é ressarcido pelo banco Caio Prefeito muito bom dia parabéns aí pela captação nós estamos aí há 18 meses da eleição municipal de 2020 então duas questões prementes primeiro se a sua candidatura a reeleição já é certa e segundo independentemente da resposta à primeira pergunta qual o senhor gostaria que fosse a marca da sua gestão para a avaliação do povo paulistano no escrutínio popular do ano que vem bom a candidatura ainda não é certa a gente só vai discutir em 2020 não tem sentido antecipar tanto o caridade natural em 2019 a preocupação com as ações que estão sendo investidas e nesse ano nós apresentamos um programa de metas a ser desenvolvido em 2019 em 2020 portanto qualquer uma daquelas ações depois como é que a população vai valorar quanto mais ou menos importante é uma questão muito mais do que as pessoas acham mais ou menos importante a minha preocupação é poder entregar tudo aquilo que está combinado e patuado com a população a partir do programa de metas algum exemplo aí que salta aos seus olhos prefeito 85 mil vagas em creche deve reduzir drasticamente a quantidade de vaga quando a de fila que nós temos na cidade de São Paulo nós temos 50 mil crianças aguardando vaga em creche quando nós subimos da prefeitura no início de 2017 devemos reduzir drasticamente esse número prefeito Denise quem está falando nós temos aí noticiário recente falando da questão dos super salários para os auditores fiscais que eles poderão ter gratificações de 10 mil sobre os salários isso é de acordo com a área técnica da câmara eu queria saber o que o senhor tem a dizer a respeito disso já que outras áreas estão com salários contidos os reajustes em momento nós estamos alterando o teto municipal com o salário do prefeito inclusive deve depois voltar um projeto para poder inclusive deixar mais claro e a gratificação não ultrapassa esse teto nem todos os auditores ganham o salário do prefeito portanto essa bonificação vai aumentar o que eles recebem mas claro tendo em vista o teto do salário do prefeito mais uma pergunta Josias de Souza você Josias eu tinha curiosidade para saber o seguinte qual é hoje o senhor está pegando um novo financiamento qual é hoje o grau de endividamento da prefeitura essa dívida da prefeitura está equacionada em que é exatamente que esse dinheiro vai ser utilizado porque a gente tem a sensação de que quem precisa de hospital público no Brasil está sempre em apuros isso é um grão de areia nesse deserto que se transformou o sistema público de saúde ou vai resolver alguma coisa? vai melhorar bastante Josias na cidade de São Paulo não tenha dúvida em especial por conta da crise que nós vivemos nos últimos anos a idade de pessoas que deixou de ter um plano de saúde e passou a socorrer exclusivamente o sistema público na cidade de São Paulo é muito grande nós temos mais de 6 milhões e meio de subdependentes na cidade ou seja pessoas que vivem exclusivamente do sistema público poder ter acesso a medicamento atualizando a consulta enfim então poder construir 20 novas UBS 25 grupas reformar outras sem UBS terminar o hospital da Brasilândia que vai ajudar muito no sistema de saúde da cidade de São Paulo gradualmente melhorou até por conta da repartuação que foi feita na gestão anterior é bem verdade que a liquidez da prefeitura não melhorou tanto porque apesar da repartuação nós achamos uma explosão em especial no subsídio do transporte na previdência municipal a prefeitura não tem tanto recurso para investir mas o nível de indignamente melhorou bastante por conta dessa repartuação feita com o governo federal na gestão passada ok agradeço a participação do prefeito de São Paulo Bruno Covas bom dia prefeito bom trabalho por aí até mais bom dia para todos vocês bom dia especial para você ouvir da Rádio Aventão para eu falar com vocês 8 horas e 50 minutos repita 8 e 50 o Ibovespa principal índice da bolsa de valores de São Paulo teve uma significativa valorização nesta terça-feira com o maior avanço desde o dia 19 de março ela fechou em alta de 1,72% superando os 99 mil pontos já o dólar comercial teve uma desvalorização de 1% encerrando o dia 3 reais e 86 centavos na venda os agentes financeiros ainda estão no radar da reforma da previdência e das decisões sobre a taxa básica de juros no Brasil e nos Estados Unidos que serão anunciadas ainda nesta quarta-feira o melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes uma programação completa para você saber de tudo o que acontece no mundo do futebol aqui tem muita discussão informação e muito bom humor o cara espera o cara vai ter sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora já não tem time tá uma bagunça na diretoria você participa aí com a gente no nosso chat do Youtube a melhor equipe esportiva do rádio agora também em vídeo e também o Máquinas na Pan com Motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva com muita tecnologia conectividade e mobilidade urbana vem com a gente futebol é aqui na Jovem Pan e claro não esqueça de se inscrever Máquinas na Pan com Alex Rupo na hora da compra do seu carro zero alguns itens compõem o valor real do veículo e ajudam você a equacionar melhor essa relação custo-benefício procure tomar essa difícil decisão utilizando sempre o seu lado racional já que alguns itens muito importantes você acaba não enxergando nesse amor à primeira vista que é fruto da emoção e também da impulsividade como por exemplo o valor de revenda o custo anual com IPVA e seguro as condições de financiamento que em geral são oferecidas pela própria concessionária o programa de revisão com valor prefixado e o programa de recompra do seu veículo que ele é usado e na hora da troca por um novo ele pode ter um valor diferente um carro com baixo consumo de combustível e boa aceitação no mercado contempla uma maior economia para o seu bolso e mais facilidade na hora da troca por um outro por um carro novo e um outro termômetro muito importante também são as redes sociais e fóruns que discutem avaliam e criticam vários modelos disponíveis nas ruas com opiniões de condutores satisfeitos ou então frustrados que podem servir como o fiel da balança na hora da sua escolha Alex Rufo Máquinas na Pan 8 horas 53 minutos 8h53 para o nosso estúdio de vidro mais uma informação agora com o Thiago Muniz bom dia Thiago bom dia Vitor bom dia a todos falando do estúdio Blindex na redação da Jovem Pan Sérgio Moro diz que a divulgação de supostas conversas dele e de procuradores da Lava Jato é a ação de um grupo criminoso orquestrado o ministro da justiça deu a declaração em entrevista gravada na segunda e veiculada na noite de ontem no programa do Ratinho no SBT o ex-juiz federal foi apresentado pelo comunicador como o único herói brasileiro no momento e que tem feito um trabalho fantástico ao comentar as conversas divulgadas pelo site da Intercept Moro diz que o objetivo dos vazamentos é criar obstáculos aos avanços da Lava Jato é um ataque de certa maneira às instituições não fui só eu que fui vítima dessa tentativa mas também procuradores da Lava Jato nós temos notícias até de jornalistas e igualmente até possíveis parlamentares ou seja é um ataque orquestrado e aqui a minha opinião a polícia federal está investigando com independência autonomia mas a minha opinião aqui a gente não está falando de um adolescente na frente do computador querendo fazer algumas estripulias mas sim um grupo criminoso organizado cujo objetivo na minha opinião principal é obstaculizar os avanços da investigação da Operação Lava Jato questionado sobre a velocidade da tramitação do pacote anticrime no parlamento Moro disse que existe nesse momento uma prioridade nacional que é a reforma da previdência colocando outros projetos em segundo plano hoje o ministro vai à comissão de constituição e justiça do senado prestar esclarecimentos sobre as notícias veiculadas por The Intercept nós voltamos aos estúdios principais do jornal da manhã Vitor ok obrigado Tiago pelas informações e ontem o site The Intercept Brasil divulgou novos diálogos atribuídos a Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol em uma dessas conversas que teriam sido vazadas depois de um ataque hacker Moro se manifestou contra uma investigação envolvendo o ex-presidente da república Fernando Henrique Cardoso alertando sobre o risco de que isso poderia melindrar o Tucano segundo o site Moro teria manifestado contrariedade com a decisão de investigar o caso em São Paulo mesmo já estando provavelmente prescrito porque isso melindraria alguém cujo apoio é importante se referindo a Fernando Henrique Cardoso o ministro Sérgio Moro declarou em nota que não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos que podem ter sido editadas e manipuladas e que teriam sido transmitidas há dois ou três anos o ministério público federal declarou que a publicação o site da Intercept Brasil de modo tendencioso para criar artificialmente uma realidade inexistente que dê suporte a teses que favoreçam o ex-presidente Lula deixa de reportar a seus leitores o que é fato já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em nota entregue ao Intercept disse que não teve conhecimento de nenhum inquérito ou denúncia relacionados a delação de Nestor Cerveró ex-diretor da Petrobras também afirmou desconhecer as menções sobre o filho dele ou a compra de votos nas eleições e que por isso não sabe se teria um resultado em investigação ou denúncia diga Caio pois a gente já falou mais cedo sobre a natureza dessas publicações do site panfletário Intercept que são essas informações não confirmadas obtidas ilegalmente que não foram submetidas a público as autoridades a imprensa e que como você bem colocou o Sérgio Moro não reconhece muitas delas categoricamente então não há nenhuma validade jurídica nós já falamos aqui para o ouvinte do Jornal da Manhã qual é o dispositivo constitucional que é o artigo 5º inciso 56 e isso também é acompanhado pelo Código de Processo Penal no artigo 157 só que existe um outro princípio também que vem do direito francês que é o Padre Nuité Saint-Griff que fala o seguinte ele versa sobre o seguinte você não pode alegar a nulidade sem verificar um prejuízo objetivo ao réu certo não é uma coisa abstrata você não pega tudo e joga fora e no caso do processo que realmente interessa para a narrativa que é o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que acontece você teve a segunda instância confirmando a sentença o tribunal recursal e até o tribunal constitucional e a pena final em relação a pena inicial teve uma diferença de apenas 7 meses então cai por terra qualquer tentativa aí de evade de nulidade o processo isso daí é um grande show e é lamentável que o Brasil esteja sendo pautado com base em uma ilegalidade desse porte Josias Bom, efetivamente o efeito prático da divulgação dessas mensagens é que há hoje na praça um outro Sérgio Moro esse Sérgio Moro novo ele está muito mais próximo de 2022 da eleição presidencial de 2022 do que de uma poltrona no Supremo Tribunal Federal que vai vagar em novembro de 2020 quando o decano Celso de Mello vai se aposentar esse é o primeiro ponto politicamente o Sérgio Moro continua muito forte popularidade altíssima e a população tende a enxergar essas mensagens até como um reforço ao Sérgio Moro ah olha ele estava combatendo ali a qualquer custo a corrupção agora do ponto de vista técnico ele está hoje mais distante do direito do que da política está perto da política distante do direito e ele está cuidando de adaptar o seu discurso então ele num primeiro momento não questionava o teor dos diálogos agora ele está se vacinando ele já não reconhece todos os diálogos e ele está buscando uma solidariedade no instante em que ele diz que não foi o único atacado nem ele nem os procuradores há deputados há também jornalistas as instituições estão sob ataque é o que ele diz e de resto ele realça algo que é óbvio isso é fruto de um crime esse crime precisa ser elucidado pela Polícia Federal precisa identificar quem foi que capturou essas informações essas supostas informações nos celulares aparentemente dos procuradores de Curitiba esse crime é pra ontem a elucidação disso e isso cabe à Polícia Federal nove horas repita nove horas futebol jovem fã opinião e informação pra você oferecimento lojas sem solução completa nas lojas produto preço crédito entrega e montagem de imóveis lojas sem vai lá Brasil teve tropeço do Brasil pela Copa América Vanderlei Nogueira bom dia Vanderlei Olá Abraão bom dia a todos a seleção brasileira empatou diante da Venezuela em Salvador não jogou bem novamente e foi vaiada aqui em São Paulo ficou incomodada quando foi vaiada pela torcida a torcida ou plateia como queiram não gostou do que viu nem lá e nem em Salvador Daniel Alves bom jogador mas marca também por declarações surpreendentes uma delas todo mundo lembra logo depois do sete a um contra a Alemanha ele soltou perder de um ou de sete é a mesma coisa logo após o jogo do Morumbi agora na abertura da Copa América criticando as vaias que o time recebeu ele avisou que na Bahia tudo seria diferente a seleção lá na Bahia teria o axé ao lado dela você sabe né axé energia força mas ouviu vaias no final do primeiro tempo e quando o jogo acabou também torcedor não engole mais essa conversinha de que a seleção precisa de carinho abraço apoio de axé lá não tem nenhum sub-12 quando joga bem é aplaudida quando tropeça e não mostra evolução é criticada é simples assim sábado a seleção enfrenta o Peru às quatro da tarde em Itaquera terá mais uma chance de reconquistar a torcida brasileira tomara aproveite bom jornal para vocês valeu Wanderlei obrigado diga José olha essa coisa de jogador de futebol ficar incomodado com vaia de torcedor isso me parece um absurdo porque você quando assiste a um jogo da seleção brasileira contra a seleção da Venezuela você espera que o Brasil vença essa partida não vencer é quase como um estelionato então foi isso que a seleção brasileira exibiu um estelionato agora querer que não vai aí é demais agora são nove horas dois minutos repita nove e dois guia esportage agora com seis mil reais de supervalorização no seu usado agora a previsão do tempo feriado chegando vamos saber como é que fica o tempo as informações na previsão hoje com Desi Rebrante bom dia olá Vitor e todos que acompanham a Jovem Pan aos poucos o bloqueio atmosférico perde força e uma frente fria avança pela região sul do Brasil só que hoje a chuva ocorre apenas no sul do país e no estado de São Paulo temos mais um dia com predomínio de sol e temperatura em gradual elevação a máxima de hoje na capital paulista deve passar dos 25 graus no período da tarde amanhã quinta-feira último dia do outono o tempo começa a dar sinais de mudanças porque a frente fria vai alcançar o estado de São Paulo só que o sistema vai ser bem costeiro e vai provocar no máximo chuva fraca ao longo do feriado prolongado entre a capital paulista e o litoral no interior o tempo não muda segue firme e apenas com a temperatura um pouquinho mais amena no final da semana na capital paulista a quinta-feira vai começar com 17 graus e a máxima prevista é de 24 graus quer saber mais da previsão pra sua cidade e pra todo o Brasil então acesse tempoagora.com.br desenrebrante da Somar Meteorologia é com vocês nos estúdios da Jovem Pan nove horas quatro minutos repita nove quatro o superior tribunal de justiça manda a júri popular os acusados pelo incêndio na boate 15 em Santa Maria Mariana Janjá ministros da sexta turma do superior tribunal de justiça decidiram mandar a júri popular os quatro acusados pelo incêndio na boate Kiss que aconteceu em 2013 agora a justiça da cidade de Santa Maria onde aconteceu a tragédia deve marcar a data do júri que vai julgar os dois sócios da boate Kiss e mais dois integrantes da banda que tocava na noite do incêndio para o advogado que representa a associação de familiares das vítimas do incêndio Pedro Barcelos o júri popular em Santa Maria é justo porque a cidade toda ainda sofre com o episódio Santa Maria tem que dar a resposta para esses pais para essas mães pais que já faleceram de depressão suposta suicídio irmãos que perderam a vontade de viver filhos que até hoje procuram os pais então Santa Maria se faz necessário ela dá essa resposta a sociedade de Santa Maria está apta porque ela foi abalada o Ministério Público denunciou os quatro réus por homicídio duplamente qualificado com dolo eventual quando se assume o risco de matar o representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul Marcelo Telles destaca a repercussão do caso trata-se de uma tragédia sem igual aqui no nosso país em que mais de 242 pessoas foram vítimas de homicídio mais de 600 ficaram feridas um fato que tomou uma dimensão mundial e uma repercussão social imensa o incêndio da Boate Kiz aconteceu em janeiro de 2013 o fogo começou em um show da banda agorizada fandangueira que fazia pirotecnias durante a apresentação as faíscas atingiram o material que era usado como isolante acústico altamente inflamável e o fogo se alastrou rapidamente mais de 200 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas agora 9 e 6 repita 9 e 6 agora a informação da repórter Marcela Lorenzetto aqui no Jornal da Manhã falando mais uma vez sobre o caso Neymar em áudio e vídeo Marcela Lorenzetto a mulher que acusa o jogador Neymar de estupro disse que perdeu o celular após o primeiro depoimento que prestou a polícia nesta terça-feira Nágela Trindade esteve na delegacia de defesa da mulher em Santo Amaro na zona sul de São Paulo para prestar novos esclarecimentos no dia anterior a justiça havia determinado que a modelo entregasse o celular que contém mensagens entre ela e o jogador o novo advogado de Nágela Cosme Araújo declarou que a modelo alega não saber onde está o aparelho o celular ficou segundo ela ou no carro eu expliquei a poucos instantes segundo ela ou no carro do advogado dela o terceiro o Danilo ou na casa de uma amiga da advogada Nágela chegou à delegacia por volta das 11h40 da manhã para prestar três esclarecimentos à polícia a delegada e o Ministério Público foram pegos de surpresa já que não havia nenhum depoimento agendado a primeira parte terminou pouco antes das 4h da tarde em seguida Nágela Nágela foi ouvida no 11º distrito policial que fica no mesmo local as declarações desta etapa foram sobre a possível tentativa de extorsão contra Neymar realizada pelo primeiro advogado de Nágela e o suposto arrombamento do apartamento dela de acordo com a modelo o tablet com um vídeo que mostraria as agressões do jogador foi furtado neste episódio o advogado Cosme Araújo disse que a gravação não é importante para a defesa nesse tablet e neste celular dela não tem muita coisa além do que já foi mostrado só que ela não é advogada ela não tem conhecimento técnico jurídico quando ela me explicou o que era que tinha eu disse então você está querendo dizer o que é que isso aqui pode ser mais grave ou menos grave não a promotora Flávia Merlini que acompanhou o depoimento sobre a acusação de estupro não deu detalhes do inquérito que está sob segredo mas revelou que Nájula respondeu todas as perguntas o Ministério Público não estava presente na primeira oitiva dela foi algumas questões que nós entendíamos interessantes a serem esclarecidas na saída o advogado de Nájula afrisou que Neymar é um ícone do futebol mundial e declarou que ficará surpreso se o atleta não for indiciado Cosme Araújo negou que Nájula fugiu para a Bahia e disse que a modelo pensou até em tirar a própria vida Josias ainda são muitas lacunas nessa história acho que duas coisas marcam muito esse episódio a primeira é a ingenuidade do Neymar é a santa paciência se meter no rolo como esse e a segunda coisa é o descuido dessa moça essa moça tinha um tablet com as imagens de repente ela diz que foi roubada a polícia vai lá não encontra na cena do suposto roubo se não as digitais dela de uma funcionária dela e do ex-marido dela depois ela diz que perdeu o celular é muito descuidada ela ela já está no terceiro advogado certamente os dois que saíram do caso não saíram porque encontraram firmeza e clareza na sua versão hora certa com a pontualidade Latam em São Paulo são nove horas mais nove minutos a Latam Airlines é a companhia aérea mais pontual do Brasil continue escolhendo a Latam na hora de voar vamos juntos cada vez mais longe o ministro Sérgio Moura é esperado hoje no Senado ele vai falar sobre o episódio do vazamento de mensagens trocadas por ele e a gente vai agora a Brasília por lá o repórter Antônio Maldonado acompanhando a movimentação qual a situação por aí Maldonado ministro já chegou bom dia bom dia bom dia a todos já chegou viu Vitor ele ainda não entrou ali na sala da CCJ não sentou a mesa aqui da Comissão de Constituição e Justiça do Senado mas já chegou por aqui sim o esquema de segurança reforçado aqui a gente percebe a quantidade de policiais legislativos aqui cuidando nos redores aqui da Comissão de Constituição e Justiça justamente por conta da presença do ministro Sérgio Moro que está ali numa sala que fica ao lado da CCJ uma espécie de sala de recepção justamente para quando autoridades vêm aqui ao colegiado a expectativa como você bem disse é muito grande para a presença do ministro muitos senadores estão por aqui algo que não é muito muito usual já que hoje é véspera de feriado não tem sessão no Senado então a expectativa é que muitos deles vá embora mas muitos estão por aqui justamente para acompanhar esse depoimento do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro para tentar explicar como é que vai acontecer essa sessão o ministro pode ter até 30 minutos iniciais aí para fazer uma explanação para explicar o que para se explicar para falar o que tiver interesse ele pode também não utilizar esses 30 minutos já abrir logo para o questionamento dos parlamentares e aí depois cada parlamentar terá 5 minutos para perguntar e depois ele 5 minutos para responder com mais 2 minutos de réplica e 2 minutos de réplica essa é a dinâmica da sessão de hoje eu conversei agora há pouco com a presidente da CCJ a senadora Simone Tabet que disse que espera uma sessão complicada uma sessão dura mas que ocorra de forma tranquila pelo menos no que diz respeito aí ao embate político entre os parlamentares e o ministro vamos ouvir aí a senadora Simone Tabet responsabilidade que o cargo exige né então na forma acho que vão no conteúdo no sentido das perguntas não tem como de acordo com que o sentimento ou a tendência ideológica etc não tem como o senador deixar de expor a sua ideia né o seu pensamento aquele que pensa a respeito da gravidade ou não do assunto mas em relação a forma acho que vai ser muito tranquilo a comissão sempre recebe muito bem as autoridades seja ela quais for e a gente também está aqui para isso né para estabelecer a ordem para deixar todos os convidados não é porque é ele todos os convidados confortáveis e acima de tudo mostrando que o senado federal tem a obrigação de ser a casa moderadora a casa do equilíbrio é eu também falei com senadores de um lado e de outro comecei primeiramente com o senador Jacques Wagner que é do PT que falou aí sobre as expectativas dele em relação a essa oitiva vamos ouvir aí o senador Jacques Wagner eu espero que seja produtivo espero que não vire bate boca o ministro deve esclarecimentos a casa aliás deve esclarecimentos a população brasileira eu confesso que não sei se não teria sido melhor até ele não está na condição de ministro para poder esclarecer mas vamos aguardar que as coisas pelo menos sejam colocadas em nível e que ele se conseguir esclareça alguma coisa é e do outro lado do lado daqueles que querem que estão aqui para defender o ministro que não acredita que o ministro cometeu qualquer ilícito ali naquelas conversas vazadas entre ele e o procurador Deltan Dallaiol está o senador Marcos Duval que eu também conversei com ele agora há pouco vamos ouvir o que ele falou olha eu tenho certeza disso a não ser que tenha senadores que não quer independente da resposta dele entender compreender e aceitar tem uma frase muito importante que as pessoas precisam entender se você não pode derrubar os argumentos você derruba o argumentador e é isso que está acontecendo com ele estão tentando derrubar a imagem dele a credibilidade dele a honestidade dele para que tudo que ele fez antes possa se gerar dúvida questionamentos e até processos de liberação então é um trabalho muito orchestrado são acredito aliás tenho certeza que é um grupo grande que está por trás disso tentando trabalhar essa desconstrução da imagem do Sérgio Moro para que ele possa então essas pessoas possam tirar vantagem disso é a gente viu aí Vitor bem o exemplo dos dois lados da moeda aqui no Senado Federal em relação a esse episódio envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro alguns questionando aí a relação dele com o Ministério Público e outros dizendo que esse questionamento nada mais é que uma tentativa aí de tentar uma tentativa de acabar com a operação Lava Jato e com o trabalho que foi desempenhado pelo ministro Sérgio Moro enquanto juiz lá na 13ª Vara Federal de Curitiba só pra gente encerrar aqui a senadora Simone Tebet prevê que a sessão avance tarde passe da hora do almoço mas que não vá até muito tarde porque amanhã é feriado e tem a quantidade de voos os senadores precisam voltar para as bases eleitorais então eles devem querer ir embora ainda durante a tarde desta quarta-feira então a sessão deve passar da hora do almoço mas não deve se estender aí depois até o meio da tarde até o fim da tarde no máximo até umas 4, 5 horas da tarde pelo menos essa é a previsão da senadora Simone Tebet presidente aqui da Comissão de Constituição e Justiça que houve daqui a pouco o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro perfeito valeu Maldonado obrigado pelas informações você continua acompanhando daqui a pouco volta com outras informações ô Josias qual que é a tua expectativa para essa fala do ministro Sérgio Moro? olha é uma é muito constrangedor tudo isso que o ministro Sérgio Moro está vivendo ele já esteve várias vezes no Congresso Nacional e sempre numa posição de superioridade hoje ele vai pela primeira vez com essa obrigação de dar explicações e vai dar explicações para gente que muitas delas não merecem explicação pessoas que não merecem explicação mereciam um interrogatório mas ele se colocou nessa situação ele chega ao Senado estava olhando aqui nas imagens do site do Senado se seroneado pelo líder do governo no Senado que é o senador Fernando Bezerra que é ele próprio alvo da Lava Jato ele chega pelas mãos do Fernando Bezerra depois vai ser inquirido uma das pessoas mais assanhadas nos últimos dias para essa inquirição do Sérgio Moro nem sei se vai estar ali mas estava muito assanhado nas redes sociais é para que se tenha uma ideia o Renan Calheiros Renan Calheiros que é um multi processado na Lava Jato é uma das pessoas mais assanhadas em relação a esta presença do Sérgio Moro hoje no Senado Federal então a esse ponto chegou o ministro Sérgio Moro o que atenua talvez isso nós vamos verificar ao longo da inquirição o que pode atenuar a fúria dos seus detratores dos seus adversários no Senado é a popularidade dele que pode ser contraproducente para um sujeito alvejar muito fortemente ou de forma indelicada o Sérgio Moro porque ele hoje é um personagem muito popular mas é constrangedora esta presença do Sérgio Moro na condição em que ele se encontra no Senado Federal o ministro Sérgio Moro acaba de se sentar já está na CCJ dentro de alguns instantes começa a fala dele na Comissão de Constituição e Justiça e claro a gente volta com outras informações sobre essa audiência com o ministro Sérgio Moro a hora 9h17 repita 9h17 um destaque internacional um complexo de empresas petrolíferas estrangeiras localizadas no sul do Iraque foi alvo de um ataque nesta quarta-feira com um foguete Katyusha uma fonte policial em Basra confirmou a informação de que um foguete de fabricação local desse tipo atingiu agora pela manhã um complexo de companhias petrolíferas multinacionais incluindo a ExxonMobil o foguete atingiu um prédio usado como residência para os trabalhadores da empresa provocando ferimentos a dois funcionários iraquianos que foram levados para o hospital não é informações sobre o estado de saúde e a tensão continua aumentando também no Irã a gente vai a Londres Ulisses Neto tem informações Oi Ulisses Oi Vitor bom dia para você para todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui em Londres uma da tarde mais 17 minutos e a Europa está sendo pressionada para tentar evitar o início de mais uma guerra no Oriente Médio ainda que o continente não saiba muito bem o que fazer nessa escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã vários ataques na região do Golfo de Oman agora esse ataque também no Iraque que você mencionou e o governo de Teherã nesse interim enquanto os ataques vêm ocorrendo nas empresas do setor petrolífero embarcações e outras instalações o governo de Teherã também ameaça romper de vez o acordo nuclear de 2015 enriquecendo mais urânio que o combinado com potências internacionais naquele acordo que foi firmado pelo presidente então presidente dos Estados Unidos Barack Obama com a participação de outras potências internacionais incluindo é claro a Europa e essa reação de Teherã ela vem depois dos Estados Unidos terem decidido retomar os embargos desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca ele levou algum tempo para definir sua posição em relação a isso mas sempre demonstrou muito desgosto em relação ao acordo que o presidente Obama tinha firmado e acabou tirando o país dele deste acordo e retomou os embargos econômicos o que pressiona bastante o governo de Teherã e aí juntando tudo isso e os ataques recentes como eu disse aos navios petroleiros no Golfo de Oman essa retórica na região ficou muito mais tensa e os Estados Unidos vão se preparando aos poucos militarmente também para o que muita gente por aqui acredita vai ser uma intervenção num prazo não tão distante os Estados Unidos afirmam que os iranianos estão por trás destes atentados que tem ocorrido lá no Oriente Médio a intenção seria atrapalhar a movimentação de petróleo na região já que o país viu suas exportações despencarem por causa das sanções americanas e a economia do Irã depende fundamentalmente das exportações de petróleo no meio dessa disputa a Europa não sabe bem o que fazer porque a pressão de Teherã é para que o continente compense as perdas financeiras que os Estados Unidos impuseram ao Irã mas a União Europeia não tem como fazer isso é um volume muito grande de dinheiro eles não conseguem mais fazer essa compensação financeira e a região também observa com preocupação a movimentação dos Estados Unidos que se aproxima cada vez mais de um conflito na região essa movimentação por exemplo inclui as forças armadas americanas confirmando que mais mil soldados vão ser enviados para o Oriente Médio em resposta a esse comportamento hostil das forças iranianas especula-se por aqui que embora Donald Trump tenha demonstrado certa aversão à guerra desde que chegou a Casa Branca também as intervenções no exterior integrantes de seu gabinete tem sentido o cheiro de oportunidade de forçar uma troca de regime em Teherã e é isso que preocupa os europeus uma ação militar no Irã seria algo muito mais dramático e complexo que a intervenção no Iraque na década passada Vitor valeu Ulisses bom dia até mais tarde bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã de volta a São Paulo Brasil nove horas vinte e um minutos repita nove e vinte e um e aí pessoal tudo bom eu me chamo Camila Silveira mais conhecida como Camilota XP e hoje vocês estão na BBL uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas público e parceiros a nossa casa comporta muitas virtudes uma estrutura de mil e seiscentos metros quadrados com seis estúdios os escritórios são bem amplos é aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações podendo operar até quatro transmissões simultâneas temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo game muito bom e somos multimídia sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja nossa arena é o ápice da experiência para que o público e os jogadores participem de um momento único palco de confrontos épicos onde vitória e derrota estão a um round de distância é o capitão contra quatro ele vem e ele já foi a vitória é taxa a BBL é o ponto de encontro dos gamers espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado e se você quer saber mais sobre o mundo dos gamers é só seguir a gente nas redes sociais arroba BBL e esportes aqui na Jovem Pan o compromisso é com a notícia acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira das 14h às 15h nos canais do Youtube Facebook da Jovem Pan News nove horas vinte e quatro minutos repita nove vinte e quatro ministro Sérgio Moro já está na CCJ do Senado da Comissão de Constituição e Justiça nesse momento estava falando o senador do PT Humberto Costa vamos acompanhar a condição em que comparece o ilustre ministro perante a CCJ pois essa definição implicará inclusive questões sensíveis para o depoente como o direito ou não de permanecer calado o direito de faltar com a verdade em defesa própria e mesmo o de recusar assinar ao fim da audiência os termos de seu depoimento que será tomado hoje aqui no Senado eu peço a vossa excelência que se pronuncie agradeço e respondendo a questão de ordem do senador Humberto Costa esta presidência gostaria de esclarecer que o ministro de Estado de Justiça senador Sérgio Moro não se encontra aqui nem ministro de Estado Sérgio Moro encontra-se nesta casa não está aqui nesta casa nem na função de testemunha e muito menos de investigado trata-se de um ministro de Estado que se colocou à disposição do Senado Federal lembrando que nesta comissão não houve deliberação de nenhum requerimento seja de convocação seja de convite porque o ministro espontaneamente se prontificou a vir ao Senado Federal em função disso através do ofício fui comunicada pelo presidente da casa e avisada de que o melhor local para este debate seria a comissão de Constituição Justiça e Redação nesse aspecto o ministro vem como autoridade ministro da justiça fazer todos os clarecimentos devidos em relação senador Humberto Costa ao fato de poder faltar com a verdade ou não esta é isso é algo inadmissível que não caberia porque independente de ser convidado ele vem como autoridade e ministro de Estado e obviamente responde pelos seus atos e pelo aquilo que se pronuncia respondido portanto a questão de ordem esta presidência excelência é apenas para dizer que agradeço o posturamento de vossa excelência vem na direção do que nós gostaríamos de ouvir e obviamente essa sessão está sendo transmitida para o Brasil e para o mundo se sua excelência não vier a faltar com a verdade ou se omitir a própria população poderá fazer o seu julgamento e isso certamente servirá de base para que outras ações possam ser efetivamente realizadas muito obrigado eu é que agradeço com a palavra pela ordem senador major Olímpio eu acho que a palavra vai seguir entre os senadores e o clima é muito quente nesse começo da sessão é a CCJ do Senado a Comissão de Constituição e Justiça sessão é presidida pela senadora Simone Tebet presidente da Comissão de Constituição e Justiça daqui a pouco a gente deve ter a exposição do ministro Sérgio Moro como disse o nosso repórter mais cedo Antônio Maldonado serão 30 minutos para essa fala do ministro Sérgio Moro e depois ele ainda vai responder aos questionamentos dos senadores nesse momento falando do senador major Olímpio daqui a pouco a gente volta com outras informações 9 horas 27 minutos repita 9h27 na página falando da economia hoje uma definição importante né Denise a gente vai conhecer a taxa básica de juros da economia é isso mesmo Vitor provavelmente vai continuar em 6,5% o mercado cobra do Banco Central reduções da taxa básica mas não acredita que já possa acontecer nessa reunião porque geralmente o Banco Central prepara o terreno e todos os comunicados anteriores vão no sentido de cautela de aguardar a aprovação da reforma da Previdência a sinalização de que vai acontecer mesmo o ajuste fiscal para que se tire essa incerteza do cenário agora mudou muita coisa nós tivemos uma pior importante das projeções de crescimento da economia desde a reunião anterior agora a projeção média do mercado está abaixo de 1% no exterior também se tem a previsão de um crescimento global menor de previsão também de redução dos juros em várias economias inclusive nos Estados Unidos que é um fator que tem influenciado muito o movimento de mercado e também impõe cautela só que o Banco Central dos Estados Unidos também trabalha com a possibilidade de alguma freada mais à frente da economia as consequências da guerra comercial então tudo isso muda o ambiente de decisão do Banco Central aqui no Brasil então o que se espera no mínimo é que o comunicado que vem junto com a divulgação da taxa sinalize essa possibilidade de redução dos juros lembrando que o mercado no último relatório Focus reduziu a previsão de Selic para o final deste ano da taxa básica de juros para 5,75% foi uma redução importante a taxa está em 6,5 o mercado acho que pode chegar a 5,75% no final do ano agora o ministro Sérgio Moro começa a responder vamos acompanhar imagens ao vivo da CCJ senadores e senadoras gostaria de cumprimentá-los todos peço escusa aqui por não nominá-los todos mas na pessoa da presidente da comissão a senadora Simone Tebet cumprimentar também jornalistas presentes senhoras e senhores e de fato eu me coloquei à disposição para prestar esclarecimentos evidentemente não tem nada que esconder a ideia foi vir aqui espontaneamente esclarecer muito em torno desse sensacionalismo que está sendo criado em cima dessas notícias e eu agradeço tenho apenas a agradecer aqui essa oportunidade eu não devo usar os 30 minutos mas eu queria fazer alguns esclarecimentos adicionais acho que tem que compreender inicialmente o que foi a operação lava jato nós tínhamos no Brasil uma tradição de impunidade da grande corrupção essa tradição foi rompida em parte pela operação lava jato antes o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha também rompido com essa tradição através da ação penal 470 e o que foi revelado ali dentro da operação lava jato havia um grande esquema criminoso que envolvia o pagamento de vantagem indevida ou propina de maneira sistemática por empresários em contratos da Petrobras a diversas autoridades públicas dirigentes da estatal da Petrobras outras autoridades agentes políticos havia um esquema duradouro e permanente ali que havia comprometido a integridade da Petrobras não foi um trabalho fácil boa parte desse trabalho ficou concentrado na 13ª vara o Ministério Público e a Polícia faziam o seu papel de investigação e de persecução e eu decidi os requerimentos que ali eram apresentados eu levantei aqui alguns dados relativos à 13ª vara foram mais ou menos mais ou menos aí o ministro Sérgio Moro ele começa a sua explanação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado falando sobre tudo que originou a operação Lava Jato daqui a pouco a gente volta com mais da fala do ministro Sérgio Moro a hora 9 horas 31 minutos repita Jornal da Manhã 9h31 BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo um chamado do Rio de Janeiro lá está o Rodrigo Viga salve Viga bom dia bom dia meu caro bom dia ouvintes e internautas da Jovem Pan sol o céu azul muita gente colocando o pé na estrada nesta quarta-feira por conta do feriado prolongado aqui atrás para quem está nos acompanhando pela internet um tênisão porque vai ter meia maratona e maratona durante esse feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro prolongada também a situação da violência da criminalidade tem operação com tiroteio no Morro da Providência na região central do Rio de Janeiro o presidente da Câmara municipal de São Gonçalo na região metropolitana foi vítima de uma tentativa de assalto nas últimas horas em Maricá que fica no caminho da região dos lagos na região metropolitana mais um jornalista assassinado era um jornalista que estava à frente de um portal no mês passado o dono de um jornal foi executado e meu caro Brau duas rápidas últimas informações hoje começa a sair a primeira pizza da Câmara Municipal começando o processante deve apresentar o seu relatório sobre o impeachment do prefeito Marcelo Crivella e a orientação plenária da casa vai ser para não empichar para não afastar o prefeito Marcelo Crivella e daqui a pouco também no BNDES haverá um ato de funcionários e ex-presidente da casa em favor da continuidade dos repasses do FAT do PIS-PASEP para o banco de fomento para o funding do BNDES meu caro Brau fechado aí o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro valeu Viga bom dia até mais até mais a hora nove e trinta e três repita nove horas trinta e três minutos de volta a Brasília o ministro Sérgio Moro está no Senado agora pela manhã vamos voltar a acompanhar o ministro Sérgio Moro favores materiais de toda espécie mas o mais importante é avaliar a operação o resultado que ela obteve essa quebra do padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil é claro que é muito ainda para fazer é isso que se dispõe a fazer o governo é isso que se dispõe a fazer o Ministério da Justiça e da Segurança Pública juntamente com o Congresso Federal mas são inequívocos os resultados os bons resultados da Operação Lava Jato tem aqui um dado que até 7 de julho de 2019 foi devolvido em dinheiro a Petrobras cerca de 2 bilhões 767 milhões que foram recuperados nessas investigações criminais é um número que nós não temos um paralelo está dentro do nosso histórico processual quanto a invasão do dos aparelhos celulares há mais ou menos 30 dias ou dois meses recebi uma informação que celulares aparelhos celulares de procuradores da República envolvidos na Operação Lava Jato teriam sido objetos de ataque foram abertas as investigações para apuração desses fatos junto à Polícia Federal em 4 de junho agora mais recentemente por volta das 18 horas o meu telefone celular sofreu um ataque eu estava com ele em cima da minha da minha mesa eu vi foram três ligações com o meu próprio número tá o número clonado três ligações pelo que nós levantamos não importa se atende ou não a ligação tá depois dessas três ligações alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha entrado no Telegram o que aconteceu a pessoa clonou o meu celular realizou esses telefonemas através disso eu não entendo muito bem tecnicamente mas parece que se obtém um código e com esse código a pessoa abriu uma conta em meu nome no Telegram tá eu não uso o Telegram desde 2017 usei uma determinada época 2017 eu não lembro exatamente o período eu parei de utilizar tá em princípio o conteúdo do meu celular não foi acessado pelo menos nós não temos nenhuma evidência nesse sentido até o presente momento o que nós fizemos nós chamamos a Polícia Federal no mesmo dia a Polícia Federal examinou o meu aparelho celular posteriormente entreguei o meu aparelho celular à Polícia essas afirmações que tem sido feitas é que eu não teria entregue são falsas isso foi entregue documentado à Polícia Federal pra fazer o exame afinal de contas não tem nenhum receio a respeito do que tem dentro daquele aparelho aparentemente esse grupo criminoso tem essa esse método de clonar aparelhos e buscar invadir aplicativos especialmente esse Telegram a investigação tá sendo realizada com autonomia pela Polícia Federal eu já disse mais de uma vez no passado o meu papel como ministro da justiça é um papel estrutural apenas pra garantir também a autonomia dos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça então não acompanho para e passo cada um desses acontecimentos a minha opinião em particular embora esses fatos sejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques afinal é uma grande quantidade de pessoas que sofreram invasões ou tentativas de invasões o que aponta para a improbabilidade de que seja um hacker isolado do outro lado foi percebido eu percebi isso particularmente principalmente depois da invasão do meu aparelho diversas medidas que eu apontaria como uma espécie de contra inteligência do grupo criminoso organizado por exemplo o grupo de hackers utilizando aparelhos invadidos clonados para fingir ser uma pessoa com algum caráter brincalhão na consa isso foi divulgado inclusive na imprensa que no dia da invasão da clonagem e da abertura de uma conta no telegram por esse grupo de hackers esse grupo de hackers interagiu fingindo ser eu com uma apresentadora de tv em um programa ou protagonista lá no Paraná e a apresentadora ou apresentador achou que era eu depois veio a notícia também nos dias seguintes do grupo de hackers interagindo com um conselheiro do conselho nacional do ministério público fingindo também ser um desses conselheiros esse final de semana todos devem ter observado que circulou nas redes sociais uma mensagem de whatsapp informando que havia sido descoberto quem era a fonte dos vazamentos que seria um procurador da república traidor ou seja não teria havido invasão nenhuma segundo esse whatsapp mas sim um procurador da república que teria simplesmente se revoltado com algo e utilizado repassado aquelas mensagens só que essa afirmação é por e contra inteligência não confere com o fato comprovado das invasões ou tentativas de invasões hackers inclusive a minha que eu presenciei objetivamente isso é objeto também de perícia pela polícia federal então quem faz essas operações de contra inteligência não é um adolescente com espinhas na frente do computador mas sim um grupo criminoso estruturado eu tenho as pessoas têm perguntado se isso é um ataque a lava jato se esse é um ataque a movimento anticorrupção brasileira eu acho que sim mas acima de tudo esse é um ataque raquear as instituições nós temos ouvido muitas histórias de que jornalistas também teriam sido raqueados ou sofrido tentativas de raqueamento vários outros procuradores e até chegou já para mim informação de que parlamentares poderiam ter sido claro que aí depende dessas pessoas revelarem esses fatos não é e depende também das investigações que correm em sigilo ontem houve uma operação da polícia federal que desmantelou um grupo em Santa Catarina que fazia esse tipo de coisa para vender proteção a grupos políticos mas ainda é um tanto quanto incerto se se trata do mesmo grupo ou não vai depender da conclusão das investigações no dia 29 de junho eu fui surpreendido pela divulgação por esse site das mensagens supostamente trocadas entre mim e o Deltan de Lagno vamos colocar assim que a divulgação dessas mensagens está ali repleta de sensacionalismos é uma exacerbação sobre o conteúdo dessas supostas mensagens o veículo não me consultou previamente a publicação da matéria violando aí uma regra básica do jornalismo colocou lá uma desculpa de que tinha medo de ser censurado ou sofreu alguma espécie de busca e apreensão isso não foi feito desde então o próprio veículo apesar de colocar isso no dia 13 veiculou novas supostas mensagens sem novamente realizar qualquer consulta prévia a respeito desse conteúdo mais uma vez violando essas regras básicas do jornalismo tenho tido muita cobrança no sentido olha tem que dizer se as mensagens são autênticas ou não são autênticas o fato é que eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular como eu disse eu utilizei o telegram em um determinado período em 2017 salvo engano coincidentemente com aquele período em que foram noticiadas invasões hackers na eleição norte-americana eu acabei achando que aquele aquele modo aquele aplicativo de origem russa não era um veículo lá muito seguro eu saí do telegram desde então então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não o que eu vejo ali nas mensagens que foram divulgadas tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito tem algumas coisas que me causam estranheza mas o fato é que ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas às vezes até com mudança de trecho mudança de palavra para caracterizar uma situação de escândalo que no fundo é inexistente desde o primeiro momento podem lá examinar as notas que nós emitimos desde o início nós sempre nos referimos como supostas mensagens eu não tenho como me certificar da autenticidade disso esse veículo que tem essas mensagens não teve a dignidade diz lá que tem um grande escândalo grandes ilícitos o que ainda está carente de demonstração mas não teve a dignidade tudo bem divulga mas apresenta perante uma autoridade independente se eventualmente não quer apresentar para a polícia federal apresenta lá para o Supremo Tribunal Federal para que aquilo possa ser examinado na sua interesa e verificado se de fato aquilo tem uma autenticidade chamou a minha atenção examinando por exemplo que as mensagens nós não temos a memória mas por exemplo chamou a atenção as mensagens que foram divulgadas naquele primeiro domingo a atribuição do diálogo feita ao procurador da república ele é dominado como Dalagnol as mesmas mensagens que foram divulgadas por esse site na quinta-feira seguinte o procurador já é denominado como Deltan então fica a dúvida se foi tirado do material original ou eles estão editando o material e fazendo ali os apontamentos e atribuições que ele entender impertinentes então eu queria saber como é que eles estão qual o critério que eles estão adotando para poder atribuir a autoria dessas mensagens a um ou outro inclusive aqui as minhas de todo modo como eu disse embora não reconheça que as mensagens sejam autênticas ou não possam ter sido parcial ou totalmente adulteradas o fato é que várias pessoas lendo essas mensagens não identificaram ao contrário de todo o sensacionalismo do site ali listos ilegalidades ou qualquer espécie de desvio ético vamos esclarecer para quem não conhece mas aqui há vários ex-juízes ex-policiais ex-advogados vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira não é incomum que juiz converse com advogado que juiz converse com promotor isso acontece todo momento juiz conversando com policial e no caso do juiz criminal é muito comum já que o juiz é responsável tanto pela fase de investigação como pela fase do processo que receba policiais e procuradores e se converse sobre vamos dizer diligências que vão ser requeridas diligências que vão ser cumpridas isso é absolutamente normal então por exemplo chega lá ao procurador e fala vou requerer prisão preventiva do fulano x o juiz fala olha para requerer isso tem que ter uma prova muito forte isso é normal chega o advogado e pede lá doutor eu quero a revogação da prisão preventiva do meu cliente aí o advogado chega doutor eu quero revogar a prisão preventiva do meu cliente o juiz fala olha seu cliente foi preso por isso por isso por isso para essa revogação seria interessante demonstrar isso isso e isso isso são diálogos absolutamente corriqueiros dentro da tradição jurídica brasileira que não é mesmo vamos colocar aqui tradição de outros países onde existe uma separação não é mais estrita entre esses personagens ou a comunicação é muitas vezes mais formal foram divulgados desde que foram divulgados a matéria várias pessoas se manifestaram em jornais afirmando essa normalidade podia destacar vários aqui mas por exemplo nesse final de semana teve uma longa entrevista do ex-ministro Carlos Veloso presidente do Supremo Tribunal Federal afirmando a normalidade desse tipo de diálogo hoje foi publicado no estado de São Paulo um artigo também da ex-juíza e ex-parlamentar Denise Frossardi na mesma linha tem várias né vários depoimentos e afirmações nesse sentido a questão do aplicativo de eventualmente encaminhar eventualmente uma mensagem tá é apenas porque ali existia uma dinâmica muito trabalhosa dentro da décima terceira vara e eventualmente pode ter havido alguma troca de mensagens mas nada que não seria normal dentro de uma conversa inclusive presencial uma audiência informal entre juiz procurador advogado ou delegados não estou dizendo mais uma vez que eu reconheço a autenticidade dessas mensagens eu não tenho como fazer isso mas do texto que eu li eu particularmente e muitas outras pessoas que se pronunciaram a respeito dessas mensagens não viram qualquer espécie de infração o que eu posso assegurar embora não tenha mais essas mensagens arquivadas o que eu posso no entanto assegurar é que na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da operação Lava Jato eu sempre agi conforme a lei e aplicar a lei para esses casos de grande corrupção que envolviam criminosos poderosos não era algo exatamente fácil isso envolveu muita dedicação muito esforço não foi algo fácil fui sempre constantemente vítima de ataques aí o ministro Sérgio Moro ele participa nesse momento da comissão de constituição e justiça do senado falando sobre os vazamentos de mensagens a gente continua acompanhando a fala do ministro Sérgio Moro para você que nos acompanha pelo rádio agora um breve intervalo mas no youtube no canal Jovem Pan News a nossa transmissão continua agora são 9 e 48 todo dia acontece algo que a gente de ataques pensei que saindo da magistratura e vindo assumir essa posição de ministro esse passado esse revanchismo esses ataques ao trabalho de juiz enfrentando ali a corrupção com aplicação imparcial da lei teriam acabado mas pelo jeito aqui me enganei o que existe aqui de fato e para resumir é uma invasão criminosa por um grupo criminoso organizado que tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento e ainda podem atingir pessoas poderosas ou um simples ataque às instituições brasileiras enfim na minha avaliação eu sempre entendi que a única coisa que eu fiz foi aqui cumprir o meu dever e pretendi cumprir esse dever com a máxima correção essas reações eram esperadas já ocorreram no passado eu confesso que dessa vez fiquei surpreendido pelo nível de vilania e de baixeza dessas pessoas responsáveis pelos ataques e pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da república inclusive o telefone do ministro da justiça e utilizar isso não para fins de interesse público mas sim para minar os esforços anticorrupção que não foi vamos dizer assim uma conquista de um grupo de procuradores de policiais ou das instituições judiciárias não só minha mas também de juiz de outras instâncias mas sim foi uma conquista da sociedade brasileira foi sociedade brasileira que nos últimos cinco anos foi a mola propulsora desses esforços anticorrupção e o que se tem aqui disfarçado de ataques criminosos hackers e supostas divulgações sensacionalistas para fins de interesse público é um ataque a essas conquistas da sociedade brasileira nos últimos cinco anos é isso senadora agradeço mais uma vez a presença e os esclarecimentos do ministro da justiça Sérgio Moro vamos passar pela ordem de inscrição da forma que foi pactuado por esta comissão eu vou passar os quatro cinco primeiros e não vou seguir aqui na lista porque pode haver alguma permuta ou mesmo alguma desistência então os primeiros cinco da lista são quatro titulares nove horas cinquenta e dois minutos repita nove e cinquenta e dois estamos acompanhando a sessão da comissão de constituição e justiça do senado que recebe agora pela manhã o ministro da justiça e segurança pública Sérgio Moro ele foi a CCJ falar sobre os vazamentos de mensagens atribuídas a ele nesse momento falando a presidente da comissão a senadora Simone Tebet réplica por dois minutos e a réplica no mesmo sentido e ainda nós estaremos aqui o ministro se colocou à disposição estávamos conversando os senadores que quiserem continuar continuar e ficar aqui se reescrever no final poderão também fazê-lo então seremos rigorosos os cinco minutos mas não impedindo que os senadores se reescrevam no final da lista com a palavra pelo tempo de cinco minutos senador Everton senhor ministro senhor presidente colega senadores imprensa o site intercept divulgou recentemente diversos textos de mensagens que são atribuídos a vossa excelência ao procurador delta chefe da força tarefa da operação lava jato vossa excelência propõe diante dos últimos desdobramentos talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas logo após expressamente admite pensem aí sugerir por conta do recente acompanhamento eu lhe pergunto no sistema processual penal acusatório não deveria o juiz manter-se aqui distante das partes é comum ou normal o magistrado sugerir o modo como o órgão acusador deve-se desencubir-se das diligências investigativas em mensagem dia 13 de março de 2017 vossa excelência teria emitido opinião sobre o desempenho de uma procuradora da república com o efeito é válido especular que o magistrado ao presidir uma audiência adiotiva de testemunha ficou frustrado com o fraco desempenho do órgão acusador intimamente vossa excelência pergunta intimamente vossa excelência nunca teve sentimento de parcialidade em relação aos processos da lava jato consta no dia 7 de dezembro de 2015 que vossa excelência teria enviado uma mensagem fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutos de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informação estou então repassando a fonte é séria aqui nitidamente o senhor fornece ao órgão acusador um caminho para a obtenção de prova eu lhe pergunto esse protagonismo de juiz tem respaldo no ordenamento jurídico vigente o senhor diz que não vê nada demais nas conversas travadas com os procuradores que são partes processuais em processo que estava sobre o seu julgamento o senhor mantinha as mesmas tratativas com advogados se sim quais advogados referente a quais casos no pacote anticorrupção o senhor apoiou o aproveitamento de provas ilícitas porque nesse caso as provas ilícitas dos seus diálogos não valem o senhor como juiz disse que uma prova obtida de forma ilegal poderia servir a uma condenação supondo que seus diálogos com o Delanhol tenham sido obtidos de forma ilegal o senhor ainda acha que eles podem ser aproveitados como prova se a polícia federal sobre seu comando descobrisse o diálogo fora dos autos de um juiz e um advogado em defesa para beneficiá-lo o senhor sugeriria a prisão dos dois quando o senhor estava na lava jato o senhor determinou várias buscas e apreensões na casa de suspeitos o senhor agora é suspeito de corromper a imparcialidade do judiciário não deveria o senhor já ter se adiantado e ter entregue o seu celular e o seu ipad para a perícia doutor moro o senhor é um homem do direito da justiça o senhor é um símbolo da justiça o senhor foi um homem corajoso que prendeu homens poderosos a OAB agora está propondo o seu afastamento do ministério da justiça para preservar sua imagem de super-homem de super-homem super-herói o senhor não deveria se afastar o senhor prendia o senhor prendia como juiz para forçar uma delação agora já que o senhor mesmo aqui na sua fala o senhor disse que não deixa suas mensagens arquivadas não deixava o Delaial deixava não era hora de senhor também fazer a delação e entregá-lo que se ele guardava esses arquivos é porque ele não confiava na conversa que ele tratava com o juiz do caso o senhor prendia o senhor foi ver um jogo do Flamengo recentemente aqui em Brasília o que o senhor diria se o juiz desse jogo combinasse com outro jogador para ele cair na área e dar um pênalti e logo em seguida o senhor olhasse esse juiz vestindo a camisa do outro time o que o senhor ia dizer o senhor julgou e condenou o ex-presidente Lula o líder da esquerda do Brasil ele condenado em preso surgiu o anti-Lula o líder da direita Bolsonaro a sua decisão ainda que fosse correta influenciou diretamente no resultado eleitoral depois disso o senhor aceitou ser ministro do Bolsonaro o senhor não acha que a sua postura maculou as suas decisões anteriores como juiz é verdade que o senhor aceitou ser ministro da justiça depois da promessa que seria indicado para ministro da suprema corte caso a resposta seja positiva isso não é corrupção isso não é tomar lá da cá se for negativa o presidente Bolsonaro mentiu meu tempo está encerrando então eu vou para a última pergunta o senhor considera legal deixar de apreciar suposto crime de algum investigado por esse lhe trazer algum tipo de apoio importante o caso das mensagens de ontem do FHC obrigada senador com a palavra o ministro bem senador são muitas as perguntas eu confesso que não vou conseguir não consegui anotar todas elas o que na verdade aconteceu vamos colocar alguns clarecimentos eu entreguei ao contrário do que vossa excelência afirma eu entreguei meu aparelho celular à polícia federal para exame não tem problema nenhum quanto a isso a questão aqui existe essa invasão hacker criminosa com objetivos de obstaculizar investigações anticorrupção então isso no princípio é uma prova ilícita e do outro lado não se tem nenhuma demonstração nenhuma prova da autenticidade desses elementos o veículo que supostamente os recebeu de uma fonte suposta fonte igualmente não se dignou apresentar esse material se diz que olha esse material é grave tem ilícitos tão graves publica publica não tem problema nenhum eu tenho certeza de que se não houver adulteração das minhas mensagens são completamente normais não existe nenhum problema ali agora o veículo se quer que esses elementos sejam utilizados vamos dizer para punição dos envolvidos pelos supostos graves e dos éticos tem que apresentar esses elementos para que esses elementos sejam examinados e verificados como eu mencionei eu não tenho mais essas mensagens eu não lembro de mensagem que eu mandei há um mês atrás dois meses atrás querem que eu lembre de mensagem que eu mandei há dois três anos atrás não tem como eu não tenho esses elementos como eu disse essas mensagens podem ter sido total ou parcialmente adulteradas do que foi porém veiculado tirando o gritante sensacionalismo não se vislumbra ali qualquer ilicitude é difícil comentar esse conteúdo sem ter a memória exata por exemplo se diz lá olha operação operação isso são decisões já deferidas juiz defere prisão busca e apreensão são várias operações no âmbito da operação lava jato e é normal uma discussão de logística tem aqui a senadora selma que atuou muito destacadamente como juíza lá no mato grosso teve várias operações é normal depois da decisão proferida haver uma discussão sobre questão de logística quando vai ser cumprido como vai ser cumprido e eventualmente pode ter havido uma mensagem nesse sentido isso não tem nada de revelação de imparcialidade ou de conteúdo impróprio o senhor pode conversar com qualquer pessoa que trabalha nos fóruns de justiça que vai verificar que isso é absolutamente corriqueiro normal especialmente no contexto de uma grande investigação sobre a questão do convite eu já falei isso publicamente diversas vezes eu fui convidado um pouco antes do segundo turno convidado não fui sondado pelo ministro Paulo Guedes falei isso publicamente se eu me disporia a conversar sobre um possível convite para ser ministro da justiça ou de segurança pública do governo Bolsonaro eu não conhecia o presidente Jair Bolsonaro existe um encontro entre nós casual que ocorreu no aeroporto salvo engano no ano 2016 também não tenho essa memória mas na época foi amplamente noticiado em que eu encontrei ele rapidamente e o comprometei vim a encontrá-lo novamente no dia 1º de novembro de 2018 quando ele formalizou o convite para ser ministro de justiça e de segurança pública qual foi o meu propósito que eu já falei publicamente bem nós trabalhamos cinco anos nessas operações anticorrupção tá fui atacado cotidianamente por aqueles que não queriam qualquer mudança no padrão de impunidade da grande corrupção e sempre ficou uma sombra de um retrocesso de que um dia havia uma virada de mesa e tudo aquilo que tinha sido feito teria se perdido seria se perdido eu vi no convite para ser ministro da justiça e segurança pública uma oportunidade para consolidar esses avanços anticorrupção e também avançar no que se refere ao combate ao crime organizado e criminalidade violenta foi por isso que eu aceitei falei isso publicamente e é isso que eu estou fazendo do ministério da justiça e da segurança pública quando eu emiti a sentença condenatória quanto ao ex-presidente aliás confirmada pelo tribunal regional federal da quarta região vários embargadores confirmado pelo superior do tribunal de justiça igualmente depois ele foi condenado por outro juiz certo mas quando eu proferi essa decisão lá em 2017 não tinha menor contato com o atual presidente Jair Bolsonaro senhora presidente aí a fala do ministro da justiça e segurança pública Sérgio Moro ele está falando nesse momento em uma audiência da comissão de constituição e justiça do senado a partir de agora você que nos acompanha pela rede jovem pan fm fica com o morning show mas você que nos acompanha pela rede jovem pan news e para você que também está aqui no nosso canal do youtube no canal jovem pan news a nossa transmissão continua vamos seguir acompanhando a fala do ministro Sérgio Moro deixo o convite a você que quiser continuar acompanhando a sessão da CCJ que acessa então o nosso canal no youtube o canal jovem pan news na jovem pan fm você fica agora com o morning show 10 horas e 3 minutos tem várias dúvidas legítimas que a sociedade brasileira merece e precisa que um cidadão quando ele vai procurar um juiz ele vai procurar a justiça ele claro que espera nela o máximo de parcialidade e não é possível nós acreditarmos que em pleno século 21 principalmente para operações importantes repito que deu sequência a desconstrução de grandes cartéis e de grandes esquemas de corrupção a gente possa usar esse pretexto e fazer com que ela tire a venda dos seus olhos e a gente tenha parcialidade dentro do processo por isso do processo